Todos estão me ouvindo? Então, bem-vindos a esse final de tarde, início de inverno, um pouco quentes, em função das temáticas, que nos afligem, nos capturam, principalmente nós que atuamos na área dos direitos humanos, em gênero e sexualidade. Agradecemos aqui ao ILE, o Instituto Latino-Americano de Estudos Almoçados, que colocou em lugar a nossa rede, poder promover esse encontro, onde discutiremos o ensino de direitos humanos, mais especificamente, ensino de gênero e sexualidade como direitos humanos. Nossos convidados, que nos honram, que nos alegrem de estar aqui hoje, o professor Daniel Burridio, é assim que se pronuncia, professora? Sim, eu acho que é assim. Mais ou menos? Professor de Paris Monter, professora Ana Paula Fusil, da Universidade de Tadal, do Rio de Janeiro, e o professor Roger Halbson, da UniRiP. Eu gostaria de chamar todos a mesa, professor Daniel, professor Roger, professor Daniel, para não nos sentirmos sócios. Então, de acordo com o protocolo, primeiro fala que quem é mais distante, o professor Daniel é de Paris, mas agora ele me confessou que, na verdade, ele é bem mais próximo aqui da Argentina, bem próximo do argentino, especializado no estudo de direitos, sexualidade, direito a não, discriminação. Então, professor Daniel, eu cometi a invasão nessa época, em que toda a nossa vida íntima, esse aprendo virtual, dar uma rastreada, assim, em algo da sua trajetória, se o senhor me permite, né, claro, o senhor pode discordar, se for alguma mentira de internet. Não, não, não. Então, achei muito interessante, né, algumas passagens da sua vida aqui, tem um pesquisador, professor, geógrafo Milton Santos, né, que disse que trajetórias pessoais podem nos dar, assim, um ar meio americano, e ao mesmo tempo nos desnudam. Então, daí toda dificuldade, muitas vezes, de se falar, assim, a partir da primeira pessoa, e o porquê da escolha dos nossos temas de pesquisa. Então, fala aqui de algumas lutas do senhor lá, pelos anos 80, um pouquinho antes, então, na ditadura, na Argentina, olha só, depois, aos 24 anos, se tornou advogada, ó, mais exemplo pra vocês aí, jovens, 24 anos, ganhou uma bolsa de estudos, foi pra Universidade Americana de Washington, especialista em Sociologia e Filosofia do Direito, 87, na França, depois, também, nos anos 80, né, aparece aqui o professor, né, alinhado nas frentes de combate à AIDS, e com estudos, né, voltados para comprometimento de igualdade de minorias sexuais, assim, tem uma história, assim, de comprometimento, né, então, da luta das minorias e a questão da AIDS na França, e aí, muitas outras, muitos outros acontecimentos, assim, na vida, né, que eu li, que me emocionaram de sobremaneira, interessado, né, em estudar, trazer pro campo científico discussões em torno da homofobia, sexismo e antissemitismo, né, assim como racismo e outra forma, né, de marginalização social e cultural, né. Bom, eu acho que eu saberia um panorama geral, aí, depois, quem fica mais encostado na trávula, o professor Daniel, então, eu lhe passo a palavra, né, por 20 minutos, né, e depois abriremos o debate. Senhor. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, bom dia, na cidade de Porto Alegre, que eu quero muito, sempre um grande, um grande carinho que eu tenho aqui na terra da Uxia, perto da minha terra, da Argentina, achando-se um pouco na Argentina, e, bom, então, eu estava pensando, quando eu pensei no convite, o que ia falar, eu pensei que eu, realmente, não tinha muita coisa para dizer do ponto de vista pedagógico, eu não sou pedagogo, eu não sou um especialista do ensino, aliás, eu não gostei, pelo contrário, eu acho que mais do que aprender, temos que desaprender, para aprender, primeiro, temos que esquecer o que aprendemos, eu acho que deve sempre ter umas coisas erradas, de um mal, então, é mais assim, como trazer uma percepção mais teórica, e mais assim, crítica, muito, da maneira que nós vemos a questão do género, a questão do género, a questão do género, e nos distacer, dos óculos, retomando a metáfora de Pierre Bourguer, que nós vemos a realidade com óculos, e esse óculos, dá para enxergar muito bem, então, temos que, às vezes, trocar os óculos, para ver outras coisas, espaceres, esses óculos, com os quais estamos habituados a olhar com a realidade, pois, esses óculos, às vezes, mostram certas coisas, as que aparecem evidentes, que não são, e esses óculos também, ocultam outras coisas, coisas que nós estamos habituados a ver, e justamente essa noção de habituado a ver, me lembra também uma palavra, que me faz pensar numa noção de Pierre Bourguer, do senhor francês, de habitudes, hábitos, que entendiam como um sistema de disposição durável, uma maneira de se instalar, e de ver as coisas, esse sistema que integra todas as nossas experiências passadas, e funciona a cada momento como uma matriz de percepção, de apreciação, de ação, e essa é uma coisa que não sabemos, que está nos condicionando, para ver de uma maneira, e atuar, então, dessa maneira. Então, isso pode servir como um ponto de partida, para tentar sair das evidências, próprias, a esses dois conceitos, que, eu acho, são utilizados em demacia, gênero de Deus no ar. Quando eu estava na Argentina, estava proibido para a gente, na transição, cujo mesmo foi proibido, e depois, quando eu estava no Brasil na França, não se falava de gênero, que não era muito certo, porque eu tenho muita resistência. Hoje, todos os programas que precisam, tem que ter gênero e do seu marco. Coisa de novo. Então, agora, eu fui tanto defensor de direitos humanos e do gênero, tenho agora que fazer uma posição também de críticas, dessa maneira, que falava de direitos humanos e do gênero. Simone de Beauvoir, que é uma escritora, uma professora francesa, que eu mostro muito, que ela não falava de gênero. Que é difícil encontrar na transição, uma sensação de gênero. Ela falava mais de divisão dos sexos. A condição sexual, segundo a Simone de Beauvoir, não corresponde a nenhum destino fisiológico, a nenhum destino psicológico, a nenhum destino econômico. Ela falava que a biologia, a psicanálise, a economia e os mitos, é interessante, porque ela colocou a economia, a psicanálise como um mito, é o mesmo nível, ela não fala, a biologia, a psicanálise, a economia, e os mitos, constrói dispositivos argumentativos para justificar a solução da mulher. E toda a obra de Simone de Beauvoir tem um grande medo de justamente destruir, porque se falava de desconstruir, desavendê-la. Ela me ensinou a ver de outra maneira realidade, Simone de Beauvoir, um trabalho maravilhoso, o segundo sexo. Então, a destruir esses argumentos de maneira magistral. E logo, 50 anos depois, que essa grande mestre de pensamento, que ele abriu a cabeça daquele argentino que tem 20 anos, que ele viu o trabalho dela, que ela falou que a mulher não existe, que é uma construção social, que é isso, a enxergar de outra maneira a realidade, e logo, 50 anos depois, eu vou ler um livro, que foi um grande amigo do que eu conheci pessoalmente, que eu acessei a trabalhar com ele, que foi Pierre Beauvoir, com a dominação masculina, que foi essa tradução na França, não é? No português, a dominação masculina. E o trabalho, então, de Beauvoir, como ele vai completar o trabalho de Simone de Beauvoir, justamente entre, não chamamos de trabalho de filosofia mundial, mas um trabalho realmente sociológico, onde vai explicar os mecanismos dessa forma particular de violência simbólica, mas também material. a criança também é material. E depois, eu gostei muito do Goffman, que é um sociólogo também, que vai descender o gênero, um gênero fundamental, em torno do qual se articulam as interações humanas, e se organizam as estruturas culturais. as diferenças sexuais, as diferenças sexuais, diz Goffman, objetivas, pode ser a diferença genital, ou a diferença física, ou diz Goffman, essas diferenças sexuais objetivas são menos relevantes do que o dispositivo cultural, que faz dessas diferenças um sistema de nossas convenções sociais tão inteligível, tão claro, tão transparente, que acaba aparecendo como um computador. e, como disse Verrida, o grande dos nossos parceiros, o lobofalocentrismo, crítica do logos, como a palavra, a ação grega, imensa, a palavra, epistemologicamente, então, como sistema de crescimento nacional, o lobofalocentrismo, o globofalos, indicado-se para análisis, não é bem? É constitutivo das nossas categorias heterocentrismológicas mais significadas. Porque se estamos vendo a realidade de maneira lobocentrista, falocentrista, de maneira heterocentrista, de maneira sexista, o que isso nunca aprendimos? Como disse Menino, no trabalho dele, sobre o racismo, diz que o racismo aprendemos deliciosamente, como comendo bolachinha, com a leite, de criança, de outra vez. Se aprende assim, de maneira natural e inédita, porque todos somos racistas, todos somos sexistas, todos somos homólogos, porque moramos em uma cidade que é lá, é contribuída por isso. O que é que é a educação e a aprendida? Justamente é conseguir sair disso, não a coisa, porque naturalmente vamos para isso. Naturalmente vamos para o racismo, naturalmente vamos para o sexismo, naturalmente vamos para o sexismo, que é para a homofobia. E a educação é desabrande nisso. Temos sempre uma tentação para voltar para isso. A atitude é justamente sair de lá. E esse bloco, eu falo sempre, tem que contar, todos os filhos, tudo isso. Isso é o leite, como disse o menino, o menino, o leite que a gente come assim, como cada manhã, com uma bolachinha, porque é o que cada nossa civilização dá, de maneira permanente, cotidiana, não sistemática. E o direito, claro, o direito, entanto que forma a legítima coordenação social, não se não fuja dessa doxa, dessa questão, dessa maneira, de menos gênero, das sexualidades, muito pelo contrário, o direito organiza essa doxa e é legitima essa doxa. como se produz essa mudança de 180 graus? o direito pequeno, muda, já não é castigado o homossexual, porque é castigado penalmente até o dança, é o homófilo. Ou precisa, justamente, evoluir e desfacer as categorias do direito que tinha como evidentes, como naturais, até o nosso plano, se eles passaram até aqui, e o que está. Então, a pergunta que acho pertinente, também, nesse assunto, uma pergunta que eu trago, para começar, com uma coisa mais teórica, que é depois, se der ação pela bola, uma coisa, mas uma questão assim, mais teórica, seria o ponto de vista jurídico, ver se é justo, se é pertinente, se é necessário, se é bom, continuar a dividir o gênero humano em dois sexos. e proteger essa divisão como uma força material e simbólica dos direitos humanos, o que seria hoje o mais legítimo do sistema tutelar. Na França, em geral, e no direito continental em particular, vamos ver que o termo gênero, como sinônimo do sexo, não tem existência jurídica. Buscam todas as leis, as condições, na França, na França, na França, é diferente do mundo do Andorra. O termo gênero não aparece, nunca tem direito. A palavra gênero aparece nos textos jurídicos, que é íntimo ao direito de autor, na França, para designar o gênero literário, artístico, ou um tipo de indústria. Ali se encontra a noção gênero. Aqui, a linguagem jurídica corresponde à linguagem familiar. O gênero faz referência ao conjunto de coisas tendo o mesmo origem ou relacionadas pela simbitude de um lugar de caráteres. Pertencer a um gênero, entrar no gênero, etc. E com a palavra sexo, sexo, que a categoria sociológica de gênero aparece sempre no direito do controle continental. A unir interracional, logo depois da conferência de Pequim, de 1995, que foi uma grande conferência que vai introduzir a questão do gênero por uma questão de grandes tendidades de últimos anos, a conferência de Pequim, de 1995, vai introduzir no direito francês o conceito do gênero para referir-se às relações sociais de sexo e sobretudo à discriminação das mulheres. Mas foi essa tradução do gênero que vai entrar no direito francês de Jean-Roy através de uma convenção internacional, mas que entra no direito positivo francês por uma ratificação de uma convenção internacional, a única vez que aparece em um direito. É então pelo direito internacional dos direitos humanos que a categoria entra no direito continental. Mesmo se muitas declarações, recomendações, rapport, a União Europeia façam referência ao gênero, o texto, a lei, o texto jurídico, os oficialistas utilizam em francês a expressão sexo, e não genre, gender. Em francês. Quando o inglês está gender, o francês se termina o sexo. assim, as filetivas de transcrição de toda situação, disposição, critério, pratica, as pessoas de um sexo para o outro, as pessoas de um sexo e de um outro. Medidas destinadas a facilitar o exercício de uma atividade profissional para os sexos do representante, em relação ao sexo meio representante. Toda a questão é assim. O quarto é caso, os dispositivos jurídicos nacionais e internacionais se baseia no pressuposto da existência de dois sexos estáveis e estabelecidos institucionalmente. E o que é interessante é que o fato de que o francês utiliza sexo é muito mais cru, muito mais cruado, tem dois sexos. Estáveis e instituídos inclusive juridicamente. Os indivíduos se encontram assim fechados, encerrados em uma ou outra das categorias homem ou mulher e são poucos os países que aceitam uma terceira possibilidade sexo médio que é o caso da Alemanha ou da Austrália que tem algumas outras decisões da Austrália e da Alemanha onde tem essa possibilidade de um not identificar que é um genro não identificado que seria o que tradicionalmente a literatura dizia se não falava do terceiro sexo como gênero o direito então aqui não faz mais do que refletir uma tradução muito secular que naturalizou o arranjo binário de gênero o conteúdo do termo sexo aparece claramente definido por direito como orientação a uma categoria de identificação a um ou outro sexo por um dado mas também o sexo como categoria você vê no texto gender aparece como uma obrigação a não expirar e isso é acho interessante vocês veem essa diferença do termo sexo ao mesmo tempo como identificação de estado se inscrevem não não são obrigados pelo estado a se inscrever num ou outro sexo desde o nascimento é uma categoria de estado imposto que se chama sexo identificação como identificação do estado como identificação de ordem pública como identificação necessária e obrigatória e ao mesmo tempo o sexo o genre o gender como proteção contra a discriminação da cena no sexo e no gender e é muito importante então ver essa diferença entre o sexo como identificação pelo direito e o sexo como proteção tutelar porque eu vou ter uma atitude muito crítica em relação com o primeiro e vou rescatar o que eu tenho vamos tentar rapidamente explicar para vocês que não são juristas sabe não são juristas ou não tem o que é essa noção de sexo que vocês podem considerar como gênero português como categoria de identificação de pessoas físicas porque engraçado as pessoas jurídicas são o direito não são pessoas físicas e são jurídicas são o moral são o moral é a associação a fundação a universidade o estado a igreja são pessoas morais pessoas jurídicas elas não têm sexo e funcionam muito bem entanto que a pessoa tem se caderno de sexo parece que ela se monta a sexo publicamente não funciona desde o nascimento então os inimigos estão jurídicamente classificados na categoria de macho essa imputação encontra sua origem na noite vamos atravessar nossas medidas judeu-cristianas a tradição são os americanos mas aqui impõe nossa mulher porque é judeu-cristiano chama você como vemos o Gênesis na Bíblia que diz como apostela que havia tirado o homem o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele disse então o homem esta sim é osso dos meus osso e carne é minha carne ela será chamada mulher porque do homem foi tirado por essa razão o homem deixará pai e mãe e se virar sua mulher e eles se tornarão uma só carne a evidência de uma humanidade binária e heterossexual que estamos vendo que o código da criação homem e mulher é a necessária relação heterossexual e sônia com a mulher a evidência então dessa humanidade binária e heterossexual encontra a sua origem na Bíblia imagina já mas também muitas tradições até que não eu acho por exemplo a bóla francesa se trata a vitória ultima de la pensée essa realidade do sexo masculino feminino essa realidade é o que nos permite compreender o mundo como tem Bíblia e a nós o século do mundo o frio o gênio demônio a mulher isso se falou na França o debate do matrimônio gay o neto da paz e era não era o papa que falava disso era sociólogos antropólios o que eles depois bom desde a origem essa imputação sexual dos indivíduos não somente tem uma finalidade reflexiva em relação com si mesmo de se pensar a si mesmo como um homem como um mulher mas também com uma finalidade relativa quer dizer em relação com o outro mas nessa relação com o outro a questão do sexo não aparece como uma relação puramente inocente porque nos textos jurídicos da história do direito que vocês vão ver que essa noção relativa do sexo no direito aparece sempre como uma subordinação apresentada como uma necessária complementaridade mas essa complementaridade nunca foi igual foi uma complementaridade que subordina com o sexo em relação ao outro se trata ao mesmo tempo então de ser definido que é a instituição porque você nasce e a instituição define o que você é como uma mulher para logo você tentar autodefinir-se e designar a alteridade para descrever a necessária fonte de intermidade do outro sexo então subordinação e supremacia aparecem como a referência do direito para organizar certas formas da organização social o sexo indica ao mesmo tempo a natureza biológica dos seres macho e feminino e as relações familiares e sociais do masculino e feminino esta missão relacional do sexo supõe uma ideologia muitas vezes implícita obviamente que é aquela não só da subordinação da mulher mas da necessária complementaridade entre os sexos dito de outro modo a heterossexualidade o sexo faz assim referência ao mesmo tempo a um estatuto e é uma função apertece a classe macho e fêmea eu sou macho eu sou fêmea eu sou homem sou mulher está estabelecendo o nascimento e o estatuto é um lugar que temos ocupado o estatuto e a hierarquia dos gêneros e na sexualidade em função do que eu sou homem e mulher e da maneira que eu me relaciono com o homem e com a mulher vai estabelecer uma hierarquia isso no leito poderia ser uma questão do sexo como função então ao mesmo tempo vocês têm uma posição que vai determinar uma função e a diferença entre o sexo estatuto que vai determinar desde o nascimento que você e sexo ou função está então desprovista às vezes de uma existência material mas serve sobretudo a compreender a complexidade e a dimensão polifuncional da categoria e a maneira como ela intervete jurídicamente na realidade direito pode passar pode ser um instrumento na formação da realidade então como o estatuto do sexo faz com os indivíduos que desde o nascimento entram na categoria sexual não podem escapar dos grupos o desistido do grupo desses alimentamentos e colocassem um ponto de sair dentro da menção médica e juiz agora pode sair da categoria mas não pode sair sozinho só uma gentilha não pode sair sozinho tem que sair com a trupela ou médico ou do sexo e depois de tudo isso não tem se sabe como deixa essa logica pelo fato da permanência do signo biológico da diferença de sexo é difícil o sexo aparece assim como um caso mais estrito de implicação identitária se trata de um partilhamento irremediável da humanidade pois ser fixado de maneira definitiva e só pode sair se vê essa excepção da autorização do signo e pelo do signo olhem com vocês como edifício do artigo 57 do código civil francês diz francês que é portório do mundo o código de napoleão a certidão do nascimento enuncia o dia a hora do lugar do nascimento o sexo da criança os nomes e sobrenomes o estado dos órgãos genitais determina a pertença a um ou outro sexo o reconhecimento desse sexo pela sociedade e o estado civil e a transmissão do nome que deve estar adequado ao sexo aparente segundo a jurisprudência francesa todo o indivíduo mesmo que se presenta anomalias anomalias orgânicas deve estar obrigatoriamente escrito em um ou outro dos sexos masculino feminino que deve ser adicionado no sexo do nascimento não tem como ser além disso a instrução do estado civil vai precisar cito que quando o sexo da criança é incerto convém evitar indicar na certidão do nascimento sexo e o secretário do cartório deve aconselhar aos pais para que consultem um médico para saber qual é o sexo que aparece como mais provável será será esse o sexo indicado hoje conhecido antigamente como hermafrosmismo ou hermafrosmismo agora se diz intrasensualismo mas se eu gostava do cartório do filho e da floridhia nunca nós aprendemos da floridhia da medicina constitucional considerado pelo direito como um caso de força maior então a mudança de sexo nos documentos de identificação pode ser que se trata só se se trata do erro material do fato da incerteza inicial da inscrição e o artigo do 138 do decimento de discussão julgada do o cartório diz se irá buscar as sucessivas o médico considera que não pode imediatamente dar uma indicação sobre o sexo provável de uma náxia mas se esse sexo pode ser determinado definitivamente num prazo de um ou dois anos logo depois do tratamento apropriado poderá ser admitido com o acordo do procurador da república que nenhuma lição no que diz respeito ao sexo da criança não seja inicialmente escrita nesta hipótese continua sendo alegre convém tomar todas as medidas necessárias para que logo a certidão de nascimento possa ser completada por uma lição inicial em todos os casos de ambigüedade sexual é aconselhado aos pais escolher um nome que seja mesmo a frase tem clodo qual é o nome mesmo? como? com muito uma lição foi então no caso específico dos cemitas sexuais a corte de cassação adotava uma posição restritiva e não aceitava as solicitações de identificação do estado dos cemitas transexuais invocando a indisponibilidade do estado das pessoas que era uma questão de ordem mas as pessoas que não eram atalhavam estudavam a manifestação de feminicidência na relação a casação corpore e o pedido de imagem e o fim vamos ver como os tribunais como a questão de identidade de gênero de transexualidade vai todo de manifesto uma complexidade do sexo é homem e mulher porque aí diz a corte qual é o sexo que tem que ser considerado é o sexo genotipo é o sexo genotipo é o sexo neocrinológico é o sexo psicológico é o sexo social é o sexo cultural qual é deles quando não existe acordo entre os aspectos biológicos aspectos psicosociais algumas pessoas se encontram em uma situação de desconforto e querem mudar querem às vezes mudar fisicamente uma rectificação da anatomia e em outros casos querem mudar simplesmente a situação jurídica e para isso para mudar não é fácil pois a rejeição de não mudar o registro seria o que era a França paciente não você não pode mudar primeiro se você mudar no fundo você não muda o que eu vou considerar que o sexo mudou não muda porque o sexo não muda você vai mudar de aspecto mas o cromossoma não vai mudar mas a coisa outra vez mas o cromossoma não vai mudar o que é porque isso é uma questão da lei pública e a coisa não muda da corte europeia vai considerar que essa rejeição de não mudar o documento do registro civil vai ser considerada como uma 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 violação ao artigo 8 da comissão europeia de direitos humanos isso é muito importante artigo 8 se vocês não pode mexer porque a sociedade está atendida com isso você é homem mulher isso é uma coisa que interessa a sociedade não só você é muito importante isso é público e nós vamos garantir que isso seja tão importante como a segurança como que seja respeitada as normas como que não tem invasão muito terrorista é homem e a comissão europeia diz não é artigo 8 vida privada vai-se que o contrário é mais subjetivo a ordem pública é mais subjetivo a vida privada é a prática e o artigo 8 é mais subjetivo e a corte europeia diz então quando você não aceita o estado transsexual de mudar o estado civil transsexual você está cometendo uma infração à comissão europeia contra o artigo 8 que é a posição da procurada e isso vai levar a uma mudança da jurisprudência francesa uma mudança em 1992 que vai permitir não só aceitar as interações médicas mas a mudar o sexo da pessoa da documentação oficial dessa pessoa e em 2010 uma portaria do externo da justiça francesa a considerar que não é mais necessário passar por uma operação para mudar o sexo até 2010 era necessário de intervenção em todo o debate agora a corte da cassação do externo é necessário a situação e tem irreversibilidade quer dizer tem que estar num estado que você não pode voltar para o sexo de origem senão não pode mudar aí vocês lembram que tem sempre essa tentação de voltar para a questão da ordem pública isso está tão difícil não do que a pessoa do desejo subjetivo a esse então vocês veem como é muito difícil isso não mas além da questão desse sexo como identificação falava que tinha também o sexo como função o sexo também aparece como um sistema que vai enviar a papéis sociais os criados do mundo do sexo obviamente essa noção do sexo vai organizar unificamente a subordinação da mulher do do direito social do exibido do direito da família as leis escutas do direito de uma lamentagem que devolvam outros para seu patrimônio igualdade de matrimonial e para outros se pertencer a um outro sexo não aparece hoje mais como elemento determinante para se beneficiar dos mesmos do direito então para que continuar a fazer do sexo um elemento determinante do Estado do sexo até recentemente a única razão de manter o sexo era a instituição patrimonial considerada pela Corte de Cassiação e o Conselho de Justina francês como necessariamente dentro do sexo mas se já a França o Brasil a Argentina a Espanha o Portugal aceitam o patrimônio do mesmo sexo é estranho manter essa divisão jurídica como necessária para a ordem do direito é significativo também quando vocês lêem as leis e o professor Rocha conhece bem o direito constitucional como os direitos são de maneira neônica não não se importa todas as pessoas têm direito a essa constituição indivíduo o indivíduo tem direito cada um tem direito o ninguém pode ser ninguém cada um todos mas quando se perculei ao matrimônio o acreedor do direito aparece como sujeito sexual o homem a mulher tem direito a casagem estranho porque todos os direitos mais fundamentais são assexuais formulados de maneira neutra e o matrimônio aparece como se fosse um testígio ainda dessa necessária desse sujeito sexual do direito essa situação quando manifesta a categoria sexo funcional sobretudo onde não existe matrimônio entre pessoas de mesmo sexo uma dimensão da heterossexualidade e não só da subordinação da mulher por isso que o gênero está tão intimamente relacionado com a religião sexual para restituir a dimensão de proteção da categoria é preciso ter em conta não somente as relações sociais de gênero mas também as relações sociais de sexualidade quer dizer que temos que ver também como dentro do gênero vamos encontrar a questão da religião sexual e como tem uma subordinação também das relações de sexo em relação não ao masculino ou feminino mas ao heterossexual ou sexuário bom então eu critiquei tenho 5, 3 minutos agora já critiquei muito a categoria como identificação como eu acho que a categoria pode funcionar que para mim é uma categoria que pode ser boa em nome de Deus como opressão eu critico o gênero de identificação mas eu acho que o gênero de não discriminação análise do direito positivo mostra que o fato de pertencer a muito do sexo não comporta não mantém os seus direitos evidentemente a maioria das regras que influenciava a mulher hoje a ordem qualificava se essa a luta feminista as políticas discriminatórias a promoção de igualdade o sexo aparece assim como uma categoria de proteção e de emancipação então como categoria antidiscriminatória acho que o sexo do gênero é bom que se mantém de maneira constitucional no momento dos direitos humanos necessário fundamental para a construção da igualdade o sexo não deve ser entendido aqui como mulher ou como classe de mulher mas também como proteção de qualquer sexualidade ou de qualquer sexo porque se o sexo era praia assim e essa aqui a palestra que saiu da ordem pública que era praia assim é uma dimensão tão subjetiva que no fundo pode ser tanto gênero tanto sexo como pessoas chegam a ser mais então essa dimensão de profissão não é só entendida como mulher porque a categoria mulher ela reatualiza ela está carregada como ela pode ser positiva para proteger um grupo mas ao mesmo tempo ela pode fechar um grupo em uma categoria que não se identifica mais como lá fora essa coisa é só que o privado está falando assim a tipo outro é como está protegida então diz o direito hoje não só necessário garantir essa não de espiritual então vamos ver o sexo no sentido homogênero no sentido homogênero homossexualidade transexualidade intersexualidade polissexualidade práticas sexuales menores tudo que vocês quiserem lá é uma categoria boa para todos mas cuidado porque não seja uma categoria para justificar porque justificação só a pessoa sabe e também essa lei não é só necessária promover a diversidade o sexo tem é uma categoria de promoção da diversidade como mostra as políticas de paridade que também podem ser utilizadas por outros grupos não só para a mulher o fato por exemplo hoje que o direito de trabalho a penibilidade aparece como uma categoria muito mais dependente que a categoria sexo porque a mulher já não faz um jeito no sexo esse nome é dependente hoje o que é pertinente é a penibilidade as pessoas que fazem um trabalho em que é em novo então essas pessoas têm que ter uma opção esforçada não porque a mulher já não é necessariamente aquela que faz o trabalho no sexo pode ser uma mulher e pode ser uma mulher francesca não? então para acabar é pertinente manter a categoria de sexo no direito é pertinente manter essa dimissão essa classificação urinária no direito como resolver esse paradoxo rejeitar a categoria sexo como mulher de violência pública e reivindicar a categoria sexo como artes criminal provavelmente uma maneira para resolver o paradoxo é considerar que a noção de sexo tenha o máximo direito de uma dimensão psicológica do que uma dimensão biológica as decisões da corte europeia e dos humanos se as organizações se as organizações não tem identidade gênero quando o acento é um sentimento subjetivo o desejo de pertencer a um ou outro sexo do que aquele que foi imputado no assunto se a pessoa jurídica e moral não tem sexo por que ele dá para manter esse sexo nas pessoas que tem sexo para concluir então e responder a pergunta injusto quem tem que as pessoas do gênero humano dos sexos depende não que a categoria sexo imposta do Estado para identificar as crianças logo no tempo de nascimento sim quanta categoria serve como produção contra expriminação e como identidade corretora favorizando a diversidade mas a condição que a noção seja geral é sexual transsexual termas e permita ao mesmo tempo proteger e promover todas as incidências sexuais se trata de pensar jurídicamente a pessoa em função da sua dimensão espiritual psicológica a vontade é importante a identidade é importante o sentimento de pertença o projeto familiar olha como o direito hoje de família vai conseguir um projeto não o fato que a matéria biológica os corpos são importantes não o projeto você vem com material biológico completamente estranho e o projeto é considerado de definição então o projeto é muito subjetivo é muito próprio do casal mais do que considerar então a difusão da sua dimensão anatômica voltar para essa dimensão da vontade psicológica acabar então com o gênero no certo final de nascimento constituído no ponto de vista uma valsa na consagração da pessoa jurídica emancipada da lógica binária do sexo que não constrói o saneamento da vida e o sentido das pessoas o sexo deixa de ser um dado da ordem pública para se converter numa informação da privacy e justamente a privacy se caracteriza pela sua dimensão íntima e subjetiva e ninguém sabe melhor que os juízes porque é bom ser como a gente muito obrigado obrigada então passamos rapidamente a palavra para a professora Ana Paula Alcião graduada em filosofia pela universidade federal do Rio de Janeiro da nova psicologia pela universidade do estado do Rio de Janeiro mestrada em psicologia e psicologia clínica pela PUC do Rio doutorada em ciências sociais pela universidade estadual de Campinas e professora adjunta da universidade do estado do Rio de Janeiro eu tive que acessar uma espécie de seito para conseguir ter acesso ao seu currículo que só dele está mais privado que a professora Daniel promete também apelentar aqui o nosso encontro em época de discursos raivosos contra a desintegração das famílias está lá uma reflexão boa tarde é um prazer estar aqui na URI e encontrar o Daniel um prazer aqui na mesa que nasceu hoje então também agradecer ao Fernando que não está aqui e embora a gente não tenha combinado a impressão que eu tenho hoje no Daniel e a gente já está no futuro mas também eu acho que a gente vai conseguir fazer uma cadência interessante é sempre um desafio por baixo que o Renan tenha tentado mapear para a gente quem estaria aqui vou baixar um pouco de contorno eu escolhi pegar algumas situações que eu ouvi que eu prevenciei que eu discuti que juntam sexualidade, gênero e direitos humanos a partir do lugar no qual eu falo para poder pensar um pouco junto com você então eu acho que pode ser interessante assim faço minhas as palavras do Daniel e a gente vai indo nessa então eu estou querendo pensar a partir do mote do encontro pensar um ensino de gênero e sexualidade como direitos humanos eu espero então que seja um momento de inquietações e que tenhamos muitos outros encontros gostaria então de deixar claro no primeiro momento qual é o lugar a partir do qual eu falo né depois de ficar muitos anos circulando pelas ciências sociais inclusive no doutorado eu estou há 13 anos com a professora da UER no curso de psicologia no meu primeiro semestre lá eu ofereci uma disciplina letiva sobre gênero e sexualidade a experiência que eu tenho podido repetir com frequência e que tem me proporcionado bons encontros eu acho que é interessante assim no curso de psicologia no Brasil a disciplina de gênero e sexualidade ela aparece cada vez mais mas ainda de uma maneira muito tímida e ela não é obrigatória né tirando a CIS que o William e o Fernando conseguiram inserir no na grade curricular quando ela aparece ela aparece como letiva né e como eu topo das duas disciplinas na graduação eu dou uma sempre obrigatória e aí eu posso então oferecer essa essa letiva né e aí não é que eu não é que você mexe mas é interessante porque no último ano esse semestre né passado as pessoas têm procurado a letiva porque elas têm interesse no assunto e ou porque elas acham que não dá pra terminar o curso sem discutir essas questões então eu acho que isso é uma uma um retorno muito interessante pra gente pensar a questão da formação e a importância da discussão sobre gênero e sexualidade da respeito da respeito dos direitos humanos né então eu gostaria nesse sentido de compartilhar com vocês algumas situações vividas a partir desse lugar de supervisor de professora e de supervisora acadêmica de psicologia do programa Rio Cianofobia que eu acompanho desde o início de 2010 no Rio né tem o Rio Cianofobia e a OERG é parceira desse desse programa né que é um programa estadual então a OERG tá desde o início porque na parceria da universidade com esse programa que tá que é da Secretaria de Direitos Humanos Estava prevista a criação de um laboratório que é o LITIC que ocorre dentro é um laboratório integrado de diversidade sexual e de gênero políticos e direitos que é um laboratório interdisciplinar então tem gente da psicologia do serviço social da medicina social das ciências sociais do direito essa é a proposta e eu acompanho os psicólogos e os estagiários de psicologia e o professor Guilherme Almeida acompanha os assuntos sociais e os alunos de serviço social que é muito interessante então as situações que eu elinquei e que eu queria trazer pra vocês que tem que pensar um pouco elas vêm tanto da minha experiência como professora dessa disciplina de gênero e sexualidade quanto dessa supervisão acadêmica desse trabalho no doutorado eu estudei processos de adoção por casar de mesmo sexo era final da década de 90 um mundo completamente diferente no que diz respeito a garantia de direitos LGBT no Brasil a gente conversava agora no Carlos 15 anos atrás era outro mundo mas 5 anos atrás era outro mundo também se a gente tem do ano 2000 pra cá não tenho nenhuma dúvida de que a gente tem avanços muito significativos nos últimos anos a impressão que a gente tem que eles mexem é de um retrocesso especialmente com esse congresso que a gente tem de qualquer maneira a gente tem esses momentos históricos e com referência naquele momento me chamava a atenção a construção dos argumentos dos juízes e ex-embargadores que concediam a adoção a casais de homens em que imperava a lógica do mal menor melhor a casa de dois homens do que o abrigo deve ser muito interessante porque de tal de melhor interesse da criança isso não é uma definição em si e o que era mais curioso que eu tive a oportunidade de ver em dois processos que eu disse para a tese que as pessoas utilizavam o mesmo artigo do ECA para defender posições opostas eu acho isso fascinante quais eram os direitos ali em pauta tanto das crianças e dos adolescentes quanto desses adultos que se tornavam pais o que significava proteção naquele momento nessa lógica do mal menor quando o início da minha vida como professora na UERJ recém-ingressada na universidade ou seja uma aluna nessa disciplina ele tido você diz como a sexualidade pode então pedofilia também pode naquele momento eu precisava entender qual era o raciocínio dela o que a fazia aproximar homossexualidade e pedofilia temáticas que poucos anos mais tarde eu soube que eram tratadas quase como sinônimos por uma psicanalista que supervisionava atendimentos a casos de abuso sexual sobre crianças eu não estou dizendo por isso que a psicanálise parece assim não existe a psicanálise existem diversas literúrias muitas interessantes outras deploráveis e essa era uma que vigorava na universidade apareceu muito um mundo para ela tanto para essa aluna quanto para essa supervisora se estruturava entre a heterossexualidade e o resto a heteronormatividade eleição arbitrária da heterossexualidade a heteronormatividade eleição arbitrária da heterossexualidade como norma como norma de conduta desejo e afeto como diz Sara Sari em Janice Buster ainda não frequentava o seu universo essas questões para ela não se colocavam para nenhuma das duas nem para a aluna nem para a supervisora essa invisibilidade da heterossexualidade da heteronormatividade era o que reinava essa matriz da normativa eu também se atualizaria mais tarde em uma pesquisa que eu tentei realizar em várias de família conversei com uma juíza eu trabalho com psicologia jurídica eu disse isso no início então essa parte aí da psicologia da essência que é um direito me fascina e as minhas pesquisas vão sempre tentar juntar essas duas essas duas áreas eu comecei lá com a versão homossexuais eu comecei então com a juíza através da família para que ela me encaminhasse com todo o cuidado que o sigilo dos processos do segredo de justiça exigem pedi que ela me encaminhasse aqueles processos de guarda dos filhos para o culto do divórcio em que aparecesse a homossexualidade do pai ou da mãe então isso foi meu pedido para ela tem casos aqui em que as pessoas se separam e aparece a homossexualidade sobre formas de acusação sobre formas de de temor em relação ao movimento psicológico dos filhos tem esse tipo de processo tem então eu queria ler para ver como é que se posiciona os filhos como é que vai caminhar essa sentença o mistério público o que é que faz esse foi meu pedido eu queria saber como é que a justiça se comportava se considerava e como a declaração ou a acusação da homossexualidade na decisão sobre a guarda as minhas bolsistas ao chegarem ao tribunal para pegar os processos se depararam com processos cujo teor era o pedido de mudança de nome e ou de sexo por transexuales um espanto isso não tem nenhuma relação com o que foi pedido foi interessante ter contato com aquele processo daquele momento em que eu não tinha pensado ainda em discutir transexualidade que hoje é um tema de estudo mas me intrigava mais ainda o percurso o que fez com que a juíza trocasse o tema pedido parecia-me também ali que o entendimento sobre o pedido era algo em torno da sexualidade que escapar a séria para a sexualidade sem que isso fizesse muito sentido ela veio aqui de alguma coisa em relação à sexualidade que não é entre a sexualidade deve ser isso os estudos de gênero e sexualidade vão provocando estranhamentos e deslocamentos acho que é isso que esses exemplos e os próximos querem destacar de um momento para bem e para mal é alguma coisa que perturba as pessoas não sabem por quê não encontram um jeito de classificar que é binário ou é ou não é um sujeito é parado numa blitz o policial ao pedir os documentos dele estranha ser uma carteira de identidade de mulher antes de um ato mais drástico chama o outro policial que o acompanha nessa atividade ao abordar o motorista esse segundo policial pede o documento olha para o sujeito e diz pode ir você já teve que explicar muita coisa na sua vida não preciso explicar hoje nada aqui não por isso me arrepio porque isso é de uma raridade de uma sensibilidade no Rio os profissionais do Rio São Mocobis estão treinando batalhões inteiros então acho que isso já um pouco reflete o favor da importância da discussão de gêneros de sexualidade com os direitos humanos que tem que estar presente nessa interface na psicologia social no final do ano passado em função de uma pesquisa piloto que os pilotos já encerramos convidamos pessoas trans para discutir o questionário que estávamos construindo se entendemos que a pesquisa faz o ponto não teria sentido pesquisar simplesmente sobre um grupo discutimos então cada termo do questionário foram várias rodadas proporcionando esse questionário uma adaptação de uma pesquisa que está na França e a gente depois de amadurecer a gente chamou lideranças trans do Rio mas também do Brasil de outras partes do Brasil para discutir o questionário de fato a gente não estava apresentando o questionário pronto a gente estava apresentando o que a gente já tinha conseguido avançar para ver o que as pessoas diziam certo de que a palavra e a adequação era imprópria buscavam com as pessoas algum termo que julgassem pertinente readequação do gênero para a gente parece esquisitíssimo parece que a gente estava exigindo uma normatividade que não era desse que se tratava em meio a diversidade de reações que a pergunta suscitou uma mulher trans afirma a pertinência de mantê-la ela só tinha nascido mulher sabia disso desde o tempo da infância só faltava adequar o seu corpo um pouco mostrar como é que estou mostrando um pouco com esse exemplo a diversidade de sentimentos de pertencimentos das pessoas de entendimentos enquanto a gente tem que ser muito cuidadoso nisso a gente aceita o solutequilo não ofensa as pessoas o que ela queria exatamente reconhecimento de que ela era uma mulher de verdade essa ideia tão combatida por partes do movimento feminista que a gente põe em questão hoje tudo que ela queria era o contrário o desafio me parece pensar nesses casos em tantos outros a partir de perspectivas de uma perspectiva de direitos humanos que direitos e que humanos então assim eu vou pensar aqui rapidamente com vocês um pouco sobre essa história de direitos humanos que expressão é essa para pensar um pouco também trazer alguns apontamentos teóricos para pensar que deslocamentos e desconstruções também de aemero é sexualidade para o intropor dizem Maria Liga Nascimento e Cecília Coimbra que os direitos humanos têm contado quais são esses direitos e para quem eles devem ser concedidos ou seja se tomados em sua perspectiva histórica tanto o humano como os direitos são construções das práticas sociais em determinados momentos que produzem continuamente esses objetos subjetividades e saberes sobre eles para a beleza os direitos humanos desde a sua gênera têm servido para levar aos subalternizados a ilusão de participação de que as elites preocupam-se com seu bem-estar de que o humanismo dentro do capitalismo é uma realidade e com isso confirma-se o artigo 1º da declaração de 1948 todos os homens nascem livres iguais em dignidade e direito entretanto sempre estiveram fora desses direitos à vida e à dignidade os segmentos pauperizados e percebidos como marginais os deficientes de todos os tipos os guiantes os miseráveis dentre muitos outros a estes definitivamente os direitos assim como a dimensão humana sempre foram e continuam sendo negados pois tais parcelas foram produzidas para serem vistas como subalternas e não pertencentes não pertencentes a um jovem humano estou citando alguns trechos de outro lado do texto dela não há dúvida portanto que esses direitos proclamados pelas diferentes evoluções burguesas contidos nas mais variadas inaugurações tenham construído subjetividades que definem para quais humanos os direitos devem se dirigir e um pouco nessa perspectiva interpelando essa perspectiva que essas questões parecem fundamentais o que propõe as autoras é que ao invés de sublinharmos a ideia do direito como universal uma espécie de essência do homem o foco esteja em suas potências e seus diferentes modos de existir no mundo nesse sentido rachar a expressão direitos humanos tão naturalmente utilizada e mesmo banalizada no contemporâneo possibilitou-nos pensar na diferenciada emergência histórica desses dois objetos direitos e humanos assim seria uma aposta em um direito e uma humanidade positivada enquanto processos imanentes não definidos não dados não garantidos necessariamente pelas leis que vem se tornando cada vez menos jurídicas e cada vez mais normativas mas que por isso mesmo precisam afirmar a vida em toda sua potência de criação desnaturalizar os conceitos de direitos e de humanos exige que inventemos novas práticas e novos mundos marcamos aqui portanto a afirmação da processualidade dos direitos como conquista adaptada historicamente do humano como permanente criação de si e de modo de viver isso porque estranhamos e problematizamos assim a crença é um conceito abstrato de direito e de homem e eu acho e eu acho que esses casos interpelam a gente também nesse sentido como então essa desconstrução dos direitos e do humano com as temáticas de gênero e sexualidade porque se qual esse campo de estudos dos direitos humanos isso isso o Roger já respondeu citando agora o Roger democracia, cidadania e direitos humanos e direitos sexuais são bases a partir das quais será proposto um modelo democrático de compreensão dos direitos sexuais que denomina o direito democrático da sexualidade com ele aqui ficaria estranho revisitar essas palavras incessantemente como eu gosto de fazer por que utilizar gênero e sexualidade como dispositivos para discutir formação como é que a gente junta tudo isso para que serve então discutir a ideia de direito de direitos humanos e juntar com gênero e sexualidade em que medida gênero e sexualidade podem contribuir para pôr em análise a formação dos psicólogos de outros profissionais de pesquisadores das áreas de ciências humanas de redes sociais de advogados para ver o direito tem um texto da Sandra Azeredo que eu gosto muito que está publicado no revista Estudos Feministas lá em 2010 que ela diz o seguinte fazendo uma brincadeira com o conceito da Walter sobre gênero ela diz que gênero implica encrença sobretudo para psicologia ela está pensando na psicologia nesse caso na medida em que essa é uma área disciplinar e a complexidade de gênero segundo o Walter exige um discurso inter e pós-disciplinar para resistir à domesticação acadêmica então eu acho que esse é um desafio para a gente como é que a gente vai tematizar teorizar esses conceitos fazê-los provocar o cotidiano das nossas ações das interações com as pessoas e ao mesmo tempo se sentir provocado por essas interações para repensar e criar nossos conceitos eu acho que você tem um desafio aí dos dois lados o gênero portanto exige diálogo e posicionamento deslocamentos resistências viagens e tem um trecho da Guacira que ajuda eu acho a pensar nessas trilhas ela diz assim nós educadoras e educadores geralmente nos sentimos pouca vontade quando somos confrontados com as ideias de provisoriedade precariedade de incerteza tão recorrentes nos discursos contemporâneos eu acho que trazer para vocês essa fala tanto essa raridade desse entendimento desse policial quanto essa fala que a gente poderia entender como normativa dessa mulher trans eu acho que perturbam a gente nas nossas certezas também e mostram as provisoriedades desses conceitos preferimos contar com referências seguras direções claras metas sólidas inequívocas aonde talvez pareça mais prudente buscar no passado algumas incertezas algum ponto de estabilidade capaz de dar um sentido mais permanente e universal a ação para outros esse presente no intuito a opção é assumir os riscos e a precariedade admitir os paradoxos e os dúvidos essa é uma opção da Guacira e minha também eu estou convencida de que gênero e sexualidade nos tiram no lugar essa semana na aula nessa disciplina de gênero e sexualidade discutimos em sala nos alunos um capítulo do corpus que importam ou que pesam dependendo da tradução foi um desafio foi um desafio fazê-los embarcar nos sentidos que íamos produzindo com a leitura mas prazeroso perceber as estruturas que se instauravam ali naquele momento era muito interessante porque ao mesmo tempo que eu estava trazendo tentando trazer um discurso absolutamente destrutivo essa pelo menos era a intenção discutindo o texto da voz aqui é um texto difícil denso com uma outra lógica o menino ficava me perguntando sem certeza sobre a espécie humana então sobre a natureza da mulher e aí assim é um desafio lidar com a diferença é um pouco isso que essa mulher trans fala quando ela vive tem uma natureza feminina eu já nasci mulher e aí me lembra muito aquele filme Minha Vida em Borde Rosa que vocês todo mundo viu mas eu recomendo maravilhoso super delicado e o menino ele se convence de que ele nasceu num corpo errado que ele é uma menina então como é que a gente consegue lidar em todas essas diferenças que vão aparecendo a medida que a gente é tentando desconstruir decifrar bater juntos e desconstruir para não ter certezas todas começava a fazer sentido para alguns alunos ir para a noite e ficar com meninos e meninas sem se preocupar em dar nomes conhecidos a desejos que apareciam estranhar sentidos tão distintos para o peito que pode aparecer na lamentação mas não pode aparecer no topless nem no posto novo em Panema um local de desconstruções em vários momentos então ao mesmo tempo que esse menino ele dizia não, mas claro o peito é para a amamentação então foi feito para a amamentação por isso ele está lá no corpo da mulher e aí você tem que pensar de onde ele tirar argumentos que interpelem isso como é que a gente vai fazer ele sair desse lugar tão cristalizado e a ideia não era fazer a cabeça no sentido mas tentar fazer com que ele entendesse qual era aquele raciocínio para depois ele colar ele ou não produzir outros e uma das noções que eu acho que ajudam a gente também a pensar é a noção de corpos adjetos então o que eu queria que eles entendessem principalmente se produz isso um outro um outro exemplo só para já ir fechando que foi muito interessante como eu fui até semana passada rapidamente com o Daniel a gente teve uma experiência muito gratificante que foi no ano passado fui convidada para organizar um novo de psicologia jurídica para o curso da EMERG então os juízes novos estavam entrando os juízes que eram 25 juízes eles eram obrigados a fazer e além disso os juízes que tivessem interesse naquele imóvel poderiam se inscrever eu não sei como é que funciona se é assim todos os estados mas eles têm que fazer um número de 15 horas de aula na EMERG e aí eu dividi os meus dias e como que eu colei o imóvel eu botei um dia para discutir gênero e sexualidade então discutir infância discutir família outros processos e um dia para gênero e sexualidade e o que eu fiz foi exatamente pegar vários cruzamentos dessa temática que eu achei que tivessem interessantes para os vídeos então eu peguei trechos de casos de pedidos de adoção por casais e infecções um vídeo que estava rolando no Facebook na época de um menininho trans um menino americano enfim vários temas e logo no início do dia uma juíza de família diz para a gente que ela ela concedia a mudança de nome mas não de sexo e aí ela dizia porque isso é erro de pessoa isso pode gerar um erro de pessoa que ela utilizou e ela disse e ela justificava então dizendo que se um dia essa mulher nasceu lá biologicamente com o pênis mas é uma mulher se ela um dia quisesse casar e se ela um dia quisesse ter e se um dia o marido dela quisesse ter filhos se essa verdade não fosse revelada ela estaria na verdade assinando embaixo de uma mentira ela usou isso ela usou isso de pessoa mas ela estaria corroborando essa história da não revelação da origem dessa sujeita e aí a gente começou a perguntar para ela onde é que estava o sexo onde é que estava o gênero onde é que estava era o que? era o órgão sexual? era o hormônio? o que que ele fazia? e aí voltando um pouco o ministro Daniel o que que faz uma mulher mulher? o que que faz um homem homem? começando a desconstruir essas coisas e aí foi super gratificante pelo final a gente terminou e na hora de encerrar ela levanta a mão essas brisas e diz a partir de hoje eu vou trocar o sexo e o gênero o sexo e o nome e aí foi super interessante como é que ela não só porque a gente ganhou na argumentação mas porque ela disse que realmente era tanto si que eu me colocava se casando se quiser ter filho se se e de fato eu vou te fazer sentido aquela história de que a origem do sujeito a verdade do sujeito estava ali no sexo naquele corpo formado ao nascimento então acho que isso só na verdade reforça essa ideia do quanto é fundamental a gente discutir gêneros e sexualidades humanos da formação seja dos psicólogos dos juízes dos profissionais do direito que não se escuta então para fechar eu gostaria de encerrar provisoriamente a minha fala tomando de empréstimo autorizado com uma fala da Cecília Coimbra que está em um livro chamado Operação Rio ela não está pretendendo discutir ela discutiu direitos humanos não está discutindo direitos e sexualidade basicamente se não entendemos direitos humanos enquanto objeto natural investido de uma essência e obedecendo a determinados modelos que eles seriam inerentes podemos produzir outros rostos para os direitos humanos não mais diversos universais absolutos contínuos e em constante evolução mas sim a afirmação dos direitos locais descontínuos fragmentais processuais em constante movimento e desvio múltiplos como as forças que se encontram no mundo obrigada muito obrigada professora passamos então a palavra agora para o professor Roger Halter-Rio possui graduação mestrada e doutorado em direito pela URGS é juiz federal e professor de mestrado em direitos humanos da URGS que é membro do CLAM Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos e atua na área de direito público principalmente em temas de direitos humanos direitos fundamentais direitos da antidiscriminação direitos sexuais e direitos à saúde em público falo também confesso o meu nervosismo e a minha alegria estar aqui ao lado do Roger que foi banca no meio da parada foi bolsinho comigo apesar dos meus argumentos pouco meus argumentos pouco pertinentes em relação a travestis policiais e os direitos humanos e além disso o Roger muito nos agulha que ele é um pioneiro como membro do Judiciário Federal ele decidiu um caso inédito até então lá no décado dos 90 na década dos 90 onde se discutia discriminação por orientação sexual no caso de inclusão de um companheiro do mesmo sexo no plano de saúde é para vocês então a pessoa a gente falou como última falar em primeiro lugar eu queria eu vou propor assim uma vez me aproveitar muito do que o professor Daniel e a professora Ana Favado e engaminhar algumas questões algumas coisas dizendo um pouco da experiência que eu posso trazer também obrigado pelo carinho pela tua vida eu tenho o nome para os professores e participantes dessa pesquisa maior que fala de ensino de direitos e direitos humanos e hoje nessa mesa especificamente tratando de ensino de gênero de sexualidade e direitos humanos talvez eu seja como eu sou profissional do direito não só professor de direito como o professor Daniel é eu sou um prático de direito também eu percebo algumas coisas também de uma outra perspectiva que eu gostaria de apresentar e antes de começar só quero dizer assim que é a Rose disse que era um pouco nervosa e eu fico também não nervoso mas um tanto tocado pelo momento porque aqui tem várias confluências na minha vida eu antes de fazer direito eu estudava aqui no prédio 40 fiz uma parte por ciências sociais aqui no campo do bar não sei quantos de vocês estudam o campo do bar na faculdade de educação e assim por diante depois quando fui fazer direito na URGS participei de uma geração que era na época da redemocratização começou a fazer estudos mais críticos na área do direito e um dos autores que eu li e não conhecia que está aqui na mesa o professor Daniel Rodrigo que agora nos últimos anos na minha vida eu tenho a felicidade de contar uma grande feminidade com ele ao mesmo tempo logo que passei com o curso para juiz tive de se de causa envolvendo direitos sexuais que até então eram inéditas e uns lugares que eu mais encontrei espaço para pensar para aprender para discutir foi o clã o centro latinoamericano de direitos sexualidade e direitos humanos a Ana da URGS a URGS a Ana professora da URGS e o professor Daniel também agora está lá na URGS fazendo um período dando os cursos então tem várias confluências aqui não só na mesa mas até nos espaços físicos e eu fico tocado com isso eu estou muito feliz de ver tantas confluências no seu lugar mais um tempo muito obrigado bom estava pensando assim o que falar se o tema geral é ensino de direitos e direitos humanos eu queria colocar assim um pouco essa trajetória como o Daniel e a Ana fizeram eu sou professor de direito há 20 anos 21 anos e nesses 20 anos eu sempre trabalhei com direitos humanos direitos humanitários no direito a gente costuma fazer uma assistência técnica direitos humanos são aqueles dos tratados internacionais e direitos fundamentais são aqueles da Constituição que em grande parte coincide então a humanidade esse detalhamento é necessário mas nesses 20 anos eu sempre tenho em linha altamente trabalhada com o ensino de direitos humanos direitos fundamentais em vários ambientes promotores legais populares em várias ravelas em vila de Porto Aurelio ativistas de direitos humanos Brasil afora seja da área chamada de RGV TTI CXK não sei o que lá e mais outros grupos estudantes de graduação e de faculdade de direito inclusive não vai para o único no século inteiro vamos atrás agora na Unida nos últimos anos não só na graduação mas no mestrado em direitos humanos no Brasil há só 5 mestrados em direitos humanos estrito censo especificamente em direitos humanos na área do direito nós somos um desses 5 mestrados então é uma outra experiência que tem 5 anos agora e também com juízes eu vivo dando aula é frequente dar aula para juízes juízes federais juízes estatuais juízes trabalhistas tratando de direitos humanos direitos humanos então são vários campos assim que eu estava experimentando essa experiência de ensino de direito de direitos humanos e eu quando me convidaram o Renan levantou no meio com um artigo que já foi produzido sobre ensino de direitos humanos ensino jurídico de direitos humanos eu li o artigo o Renan que alguns de vocês acreditam de participar da discussão até da própria elaboração do artigo e me fez pensar algumas coisas eu acho que eu forneceria eu quero fornecer nesses minutos que eu tenho uma perspectiva não uma perspectiva uma enfoque diferente que vocês fizeram para a gente poder dialogar e pegar os casos de gênero e sexualidade para concretizar esse enfoque é isso que eu vou propor então eu se aporei basicamente três perguntas ou três espaços o primeiro espaço seria o seguinte quem são quando a gente fala ensino de direito de direitos humanos agora eu vou pensar em faculdades ambientes como esse aqui que é uma faculdade uma universidade não estou pensando nos ativistas não estou pensando nos juízes nos advogados estou pensando em faculdades não estou pensando nas promotoras da casa populares não estou pensando nesses grupos estou pensando nas faculdades então quem são esses que estão envolvidos nas nossas faculdades no Brasil aqui o professor Daniel que tem uma experiência francesa, europeia, argentina norte-americana mas aqui provavelmente no Brasil quem são esses professores estudantes que trabalham nas faculdades de direito e que num momento ou outro vão enfrentar como chama assim a disciplina de direitos humanos e direitos fundamentais essa é a primeira questão que eu me coloco e vou tentar dar uma resposta aqui a segunda é em que ambiente se formam os professores e esses estudantes nessas faculdades de direito que nós temos estou pensando na minha experiência mas como eu viajo muito pelo Brasil por várias faculdades de direito tentando assim generalizar um pouco então que ambiente é esse onde esses professores e esses estudantes estudam trabalham e depois por fim o que 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 mercado que ambiente profissional que experiência profissional esses estudantes e professores vão enfrentar quando saírem das faculdades e em que medida isso que eles imaginam que vão enfrentar influencia a forma de ensinar direitos humanos e de tentar aprender direitos humanos pensando em aliançar ensino de direito e direitos humanos então vamos lá bom quem são esses professores e quem são esses estudantes professores e estudantes já nos colocam uma uma distinção geracional no mundo então os professores por exemplo eu tenho 47 anos os professores mais ou menos da minha idade um pouco mais nova um pouco mais velho que eu os nós que estamos nessa geração estamos dando a aula na graduação de direito nós fomos mais ou menos formados enquanto como cidadãos enquanto seres políticos e depois como estudantes universitários num momento particular da escola do Brasil que é o momento da redemocratização da promulgação da Constituição de 188 dos anos que se seguiam aqui em dia nós professores então alguns de nós professores de direitos humanos e faculdades de direito alguns acontecem com outros grupos sociais estiveram direto mais ou menos mais proximamente ou mais instantaneamente mas tiveram algum envolvimento algum contato com a redemocratização vale dizer com o movimento sindical que existia na época que era forte pela redemocratização com os setores das igrejas progressistas que tratam de libertação por exemplo no Brasil particularmente com os setores com a influência do MST por exemplo com os setores do movimento pela saúde pública movimento sanitarista Sérgio Varouca depois e tal tudo isso que deu um SUS com muito pouco naquela época se via de qualquer coisa claro que existia movimento feminista um movimento feminista importante mas não tinha o eco que tinha esses outros atores que eu mencionei com todo o respeito muito menos movimentos tratando de questões de orientação sexual de orientação sexual praticamente isso não existia quando esses professores se formaram como cidadãos como centros políticos começaram a fazer as suas tratas claro que desse grupo de gente há bastante gente que se matrimina se sabe direito alguns deles são professores a minoria que teve alguma participação mais próxima desses atores políticos a maioria seguiu a vida como a vida ia levando sem qualquer grau de participação de consciência política mais elaborada desse grupo de diálogo eu por exemplo para dar um recolhimento eu tive muita proximidade com os setores progressistas da teologia de orientação o casal de casa da vida muito da minha formação de visão de mundo de justiça social isso por diante teve essa inspiração claro que hoje não é a mesma elaboração tem outras ideias outras atletas outras experiências mas lá naquele momento para mim foi importante para dar um exemplo tá bom naquele momento mesmo para esses essas pessoas que estavam vendo isso questões envolvendo gênero sexualidade não existiam não eram faladas ou até eram mal faladas por exemplo grande parte da esquerda daquele momento eu falo do sindicato de igreja de partida e assim por diante ainda tinha ideia de que a homossexualidade não vissa por gêneros grande parte não, e é sério era muito sério para as pessoas no carácter hoje a gente ria mas era muito sério feminismo assim por diante no máximo era visto até que eu estou generalizando não quero ser injusto mas fortemente era vista como uma questão secundária que ia ser resolvida sei lá com a democracia e a luta de classes e o socialismo assim por diante já fomos vistos burgueses sexuais também eu subi bom essas pessoas que hoje são professores das faculdades de direito que vão trabalhar com o ensino de direito vêm receber o que se pode esperar bom para trabalhar com o ensino de direito que ia tomar uma abordagem vamos chamar assim mais forte mais séria mais crítica envolvendo gêneros sexualidade e assim por diante foi necessário dos poucos que tiraram esse caminho um esforço pessoal muito grande de primeiro ter acesso com fontes que não foram disponíveis segundo eu constituí interlocutores e até hoje eu e o professor Daniel participamos de um grupo que reúne professores de vários países de tradição latina que querem discutir isso até hoje isso é difícil para europeus de tradição latina a gente faz parte desse esforço conjunto do professor Daniel e outros professores ali e somos poucos ainda hoje então vejam o momento bom os estudantes de hoje com os pais ali que chegam nas faculdades e mais particularmente em faculdades privadas porque é grande mais de 85% do público estudantil universitário em geral em direito particular está nas faculdades privadas não está nas faculdades privadas mas as faculdades públicas talvez também seja tão diferente como se imagina a situação de faculdades privadas vale dizer a maioria do pessoal com quem a gente trabalha são pessoas muito jovens isso é muito natural isso não é de mérito ninguém mas mais de pessoas muito jovens em geral generalizando me perdoe graças a uma grande apatia para não dizer despolitização quando não dizer um atavismo autoritário da nossa cultura fica atavismo mais afogadera então esse é o ambiente dos nossos estudantes há exceções felizmente mas em geral é um ambiente em um professor que vai trabalhar com direitos humanos em sala de aula hoje e não é um ambiente mais receptivo mais fácil e mais convidativo para tratar essas questões ao contrário bem ao contrário bom soma-se a isso agora nos últimos 10 anos basicamente uma emergência das questões das chamadas políticas de identidade vários grupos identitários que vem à toa e buscam reconhecimento dos seus direitos e por diante sem treinamento disso isso é um fato político que pode ser a gente pode tratar de uma forma mais simpática mais antipática mais universalista mais particularista mais romano-gemônica no sentido francês generalista mais norte-americana inglesa no sentido por grupo mesmo mas é isso isso cria uma grande dificuldade para as pessoas porque as pessoas muitas vezes têm dúvidas sérias de como lidar com a política de identidade e as demandas de conhecimento até onde suportar a diferença do outro até onde a diferença é aceitável e assim por diante basta pensar quando se fala de etnia hoje em dia no Brasil e isso dá as grandes dificuldades de não se reconhecer os direitos indígenas como o tipo de problematização de etnia exata e tendenciosa que se faz quando se coloca o debate de direitos indígenas e as pessoas só querem conversar sobre pretensos infanticídios que algumas de etnias possam fazer não falam de mais nada só falam disso ou seja a questão de se colocar de uma forma muito exata esse é o quadro para o bem e o mal que tanto professores quanto estudantes de graduação de mestradura é muito diferente porque a maioria dos estudantes que vão fazer mestrado são de dois grupos são ativistas que é ótimo no bom sentido que trazem um vigor um índice e uma experiência de um grupo valiosíssimo que necessariamente não significa um nível de reflexão teórica e nem precisa ter aí que vão começar para o meu estado e um outro grupo todo que está indo sem muito bem saber o que é isso onde é que vai chegar a esse projeto e encerando essa primeira pergunta que é quem são esses professores esses estudantes é claro direitos humanos é um tema multifacetado é muito político é muito histórico e também é técnico quando a gente trabalha na faculdade de direito é técnico porque existem leis que tem que ser a lei independente da discussão política existem como o professor também falou decisões dos tribunais dos estudantes existem debates teóricos conceituais que são bem específicos então a gente que trabalha com o ensino de direitos e direitos humanos se depara tanto com o dado político que é saudável e imescapável quanto com o dado prontamente técnico da pessoa nós na faculdade de direito temos especial temos que ir e isso é o nosso papel bom segunda pergunta que ambiente é esse os professores de direito que hoje trabalham nas faculdades com essas disciplinas via de regra não foram minimamente nas suas capuações preparadas para isso porque os ambientes onde eles foram informados tradicionalmente tinham uma grande ênfase no direito privado e diga-se de passagem num direito privado tradicional e acrítico não o direito privado provocador para ganhar todos mas um direito privado acrítico tradicional para confirmar as coisas para conservar as coisas nunca mudaram e esses professores também quando nas faculdades eles eram estudantes diziam que era ensinado direito constitucional não era ensinado direito constitucional era ativo que a constituição era uma espécie de acordo político que tinha pouca quando não nenhuma força por norma jurídica por direito mas um acordo político que possibilitava que as outras leis fossem significando muito era mais ou menos por aí tanto que muitos professores que iam ensinar direito constitucional diziam o direito constitucional é o direito político é o direito do estado não é o direito das pessoas no dia a dia na vida delas é o direito de como as instituições políticas trabalham entre si a separação de poder e assim por diante para produzir as leis essas sim vão valer o código civil o código comercial a consolidação da lei do trabalho o código penal e assim por diante isso tinha uma isso transmitiu para gerações e gerações inclusive para pessoas que não podem a ideia de que e que é quase que infecta as pessoas sem elas perceberem de que existe um verdadeiro direito o técnico o que é sério que é o direito penal o direito civil o direito comercial direito administrativo também mas aí as vezes é uma fraquejada mas o direito penal o direito civil o direito processual esse sim é o direito e tem o resto que tem que dizer o que veio tem que provar que pode alguma coisa tem que provar que é sério que é o direito constitucional basicamente que ficava muito mais como uma questão de história política de instituições políticas do que como direito bom nesse contexto veja vem a democratização eu falei essa geração que é professor que são professores hoje que eu participo que estavam na faculdade na re-democratização e houve em fluxos assim o artigo que foi produzido aqui publicado por você sobre o ensino de direitos direitos humanos falava tinha uma hipótese no artigo de vocês para quem fez o antigo sabe porque não tem o que eu vou falar agora uma das hipóteses é a seguinte é que bom no Rio Grande do Sul dizem que existe uma jurisprudência mais avançada mais crítica mais e o Rio Grande do Sul que gosta não sei se vocês são gaúchos mas o gaúcho em geral gosta de se achar mais progressistas mais avançados o tribunal do Rio Grande do Sul avança no jeito consumidor avança no direito de adolescência não sei se no Rio pensa que é gaúcho mas dizem que é progressista então está escrito no artigo de vocês o seguinte olha vamos tentar descobrir o que ele tem qual é se tem alguma relação desse dito progressismo dos tribunais gaúchos com um ensino aqui teve um movimento naquela época de juízes basicamente chamado direito alternativo que ficou muito famoso eu estou sem falar que teve pouca incidência acadêmica era estudante naquela época teve um interesse rápido isso naquela época eu vinha dessa tradição mas teve teve a sua importância isso mas que acabou quando a Constituição de 88 veio começou a democracia começou a ser levada mais a sério também acabou perdendo um pouco sua função porque aquela ideia de direito alternativo ou de uso alternativo do direito era uma ideia igual nós temos o direito da ditadura e nós temos que lidar com o direito da ditadura para ter um passeio justo é difícil isso temos que fazer uma alternativa desse direito nós temos que invocar seja lá de onde for um direito alternativo a esse direito que a ditadura promulgou da Constituição de 67 de 69 e assim por diante bom mas isso bem dizer ficou lá naquele período não influenciou muito e hoje professores de direito ninguém mais fala disso até porque não eram necessárias as questões hoje são outras sem nenhum demérito ao discurso e a coragem daquele juiz daquela época é tomar as suas atitudes seja aquilo que eu acho que foram pessoas não só sérias e honestas como corajadas naquela época não é como hoje tomar essas atitudes bom esse é foi esse foi o contexto o ambiente onde se formaram as suas pessoas bom e hoje continuando esse contexto hoje acontece bom temos a Constituição de 38 já tem 20 quantos? anos? dizem que as pessoas fazem direito porque são péssimas em matemática tem 27 anos e bom as questões são outras então hoje quase todo dia se abre o jornal envia notícias na STF que está julgando feto anem aborto de feto anencefalo se pode ou não pessoa jurídica contribuir para partido político se pode fazer perseguir sem ser o atrônico vejam são questões totalmente diferentes e essas questões a demarcação da Serra da Pousa do Sol nas terras indígenas e essas questões elas envolvem uma grande discussão tecnicamente falando agora de o que é um direito humano o que é um direito fundamental a quem ele obriga tem muitas questões técnicas difíceis de atletas interessantes ou seja se produziu nesses últimos anos graças à democratização uma série de conhecimentos sobre direitos humanos e direitos humanitais tecnicamente falando mas o que acontece do ponto de vista da adesão cultural e eu vou dizer política no bom sentido de cidadão a maioria dos professores a maioria dos estudantes não tem essa adesão política ideológica no bom sentido divisão de mundo democrático para valorizar e estudar o nível que é exigido de trabalho com direitos humanos com direitos constitucionais para enfrentar essas questões então ainda a tendência da maioria dos professores e dos estudantes isso não é um problema um efeito dos professores de direito nem um declínio nem um efeito dos estudantes de direito é uma característica da sociedade brasileira e nós não poderíamos esperar que os professores de direito e os estudantes de direito magicamente tivessem diferenças da sociedade onde eles não seriam o que não nos exime de responsabilidade não estou dizendo isso mas eu estou tentando descrever o padre e o que é isso bom então existe uma de fato existe uma produção teórica se vocês pegarem os livros sobre direitos humanos e direitos fundamentais que tem hoje para usar a data de 5 anos que estão aplicando a data tem muito mais coisa do que tinha 5 anos atrás que eu ficava mas uma coisa é complicada outra coisa é as pessoas valorizarem darem a devia importância dominarem aquilo o que não significa exclusivamente ter o acúmulo teórico ali depositado escrito organizado no livro ou na enciclopédia ou assim por diante mas também dar importância para aquilo e não achar que o mais importante é estudar o crime de furto ou de roubo no código penal do que só essas pessoas como essa é a matemática o mais importante para as pessoas não é o que não não estou direito é estudar essas pequenas vão chamar coisas que tem o seu lugar tem o seu momento tem a sua importância não todos fazemos isso mas cada coisa tem o seu lugar bom terceira e última pergunta o que ele espera que o mundo do trabalho profissional que etros profissional espera está à espera desses estudantes formados por esse professor bom cada vez mais nós já falamos não só da apatia política como das tendências conservadoras cada vez mais estridentes assim bem à tona de uma mercantilização e de uma proletarização violenta da advocacia a maioria dos advogados é proletário mesmo quase nunca e eu falo isso com respeito isso é um problema você ataca as pessoas gastam dinheiro para estudar o direito gastam a vida dela acham que vão ter algum futuro e é muito difícil não sei se é tão difícil o contrário de futebol talvez um por cento se dá bem noventa e mal mas é muito difícil e eu falo isso com respeito é uma realidade dura pouquíssimo se faz um concurso para juízes oito mil pessoas no Brasil se inscrevem e passam doze doze que conseguem tirar o caminho é a realidade do meu tribunal porque as provas são impossíveis não são impossíveis não são fáceis não tem que ser fáceis mas não são nada impossível tanto que pessoas normais entre aqueles dois tem pessoas muito normais que a gente tem sempre que ser não é fácil não são gêmeos mas não é mas essa é a realidade e a matéria de direitos humanos no ensino jurídico no Brasil ela acabou no bom e no mau sentido se institucionalizando então agora tem resoluções dos órgãos que cuidam dos concursos dizendo tem que ter um ponto de direitos humanos no concurso para juízes tem que ter um ponto de direitos humanos no concurso para o autor tem que ter um ponto de direitos humanos na págula B isso é bom no princípio que bom acho que por que não tem que ter agora qual é o efeito nesse contexto que eu estou rascunhando aqui e aqui são só impressões de um profissional não é por isso eu não fiz uma pesquisa nesse contexto que eu estou rascunhando aqui qual é o efeito de colocar dentro desse contexto isso como matéria de concurso de palavra da B bom vira como qualquer outra coisa é tratada como qualquer outra coisa e claro com uma pouca adesão política, cidadã ideológica no meu sentido que a nossa cultura dá para essas coisas seria surpreendente você bom então as pessoas compram livros com gabaritos com macetes com coisas de direitos humanos com qualquer outra coisa ah então é uma pergunta então é uma banalização perversa e prejudicial a ideia ao ensino de direitos humanos inclusive não, eu acho que não é isso não é por aí isso não é o problema não é que não é criar uma banalização perversa não a questão é outra a questão é todo o contexto que gera esse tratamento quando a gente pega as questões eu vou terminando porque eu acho que não mudou quando a gente pega as questões de gênero de sensibilidade isso aí fica mais forte no meu ponto de vista por quê? porque essas questões deixa eu eu anotei aqui umas coisas que eu não quero esquecer essas questões de gênero e sexualidade agregam mais elementos de difícil enfrentamento desses inimigos então a nossa cultura sei lá patriarcal escarocrata machismo tudo isso assim o reconhecimento das questões evangélicas no mau sentido de projetos de poder evangélicos que agora no Rio do Sul tem acho que uma deputada não sei não sei não sei não esqueci o que era essa coisa que bom não só depois da derrota do projeto de direito que queria proibir sacrifícios com animais em cultos afro agora o novo projeto vai inserir criacionismo no ensino público do Estado não mas é incrível assim como a escalada que a gente vai enfrentando ou seja oi? é escalada dificuldade bom então vejam só são ingredientes a mais que se acrescentam nesse cenário que eu estou aqui tentando rascunhar e a legislação não é culpada disso e como disse o professor Daniel ela exige que a gente trabalhe de uma forma crítica inteligente porque ela também no bom sentido não é de uma forma lógica de resolver as coisas por exemplo o fato de em toda a Constituição brasileira que é uma Constituição democrática que é uma Constituição que tem abertura inequivocamente para direitos sexuais e produtivos e assim por diante não escrever em nenhuma letra dos seus duzentos e tantos artigos a palavra gênero já é de uma coisa não está escrito em nenhum lugar a Constituição de gênero na convenção internacional sobre toda a forma de discriminação contra a mulher que é um documento capítulo que é assim nessa área também não se escreve a palavra gênero a não ser num artigo artigo 5 que diz que qual deve-se tomar as medidas para combater os teriótipos de gênero só ali todo o resto da convenção é a convenção internacional sobre a discriminação contra a mulher vai nos falar não gênero e sexo não gênero e sexo o professor Daniel diz na lei maria da penha só se escreve gênero na lei maria da penha e eu não estou dizendo isso para dizer o problema é a lei vamos mudar a lei vai mudar tudo não é isso isso é margem não tem margem bom de um lado de outro lado se a gente pega eu falei de uma convenção internacional falei da Constituição Federal falei de uma lei federal que é a lei da penha para mostrar aquilo que alguns poderiam chamar como a ausência do gênero seja em que sentido for paradoxalmente nos últimos anos nos últimos 15 anos nos últimos 15 anos se nós pegarmos as leis estatuais e municipais é o oposto é incrível isso merece isso tudo há uma proliferação das categorias nas leis envolvendo o gênero e sexualidade então vai ter há leis estaduais e centenas de leis municipais no Brasil que usam conceitos do tipo identidade de gênero travesti orientação sexual preferência sexual transexual cidadão homossexual cidadão eu estou falando eu estou falando eu estou falando que é a lei cidadão é cidadão bissexual vejam é apropriado ou não apropriado as leis serem tão específicas e particularistas com relação a gênero e sexualidade é uma boa questão agora independentemente da resposta positiva ou negativa que nós demos para essa pergunta efetivamente quando as categorias são acionadas a gente tem que minimamente comprimi-las e é o que também falta falta isso porque seja nas academias de direito se negligencia isso por todos os quadros da outra feira seja porque coisas e aí eu falei da confluência dessas coisas na minha vida das ciências sociais toda conversa de mim com alguém do direito com o pessoal das ciências sociais seja porque essa conversa não só mais feita mas mais frutiva uma conversa de duas mãos porque eu vejo um monte de estudantes de direito na graduação do mestrado e eu com o professor tento mostrar outras alternativas para as pessoas e assim não, não vou estudar direito eu vou para a sociologia eu vou para a sociologia que é mais divertido que é mais legal que é mais bacana não sei se é eu fiz o caminho contrário então eu sou suspeito eu saí da ciência social e fui para o direito de ou não nós temos que juridicamente dialogar porque o mundo é interdisciplinar o mundo não é um mundo disciplinário mas nós temos que dar um sistema e começar a dar a consciência jurídica das categorias e aquele nosso grupo que eu falei de professores de vários países latinos professor Daniel Corteira que eu participo que busca vamos buscar qual é o melhor conceito jurídico para nós no mundo latino para usar na lei usar na jurisprudência para resolver os casos que eles usam que são os melhores conceitos que o mundo usa na política e no direito deles eles falam de gênero muito no direito deles nós temos que se nós vamos utilizar gênero podemos utilizar nesse sentido não é o mesmo o que é sexualidade porque a gente dá de gênero no Brasil no sul da Itália na Argentina o que é nos Estados Unidos na Angleterra na Suécia então a gente tem que fazer esse trabalho quando isso não é feito não só fica faltando com as coisas e vou terminando agora as coisas ficam muito perigosas o perigo do que? o perigo do dizendo é que é em amadilhas amadilhas que com boas intenções cedem diante das tentações da tradição vamos chamar assim do autoritarismo do controle que são tão fortes na nossa cultura e nessas práticas para tentar fazer uma conciliação que é uma conciliação impossível vamos dizer quase um pacto falso com essas tendências antidemocráticas então usar ideias familistas ou uma afetividade ou coisa do gênero assim é uma tentativa que eu diria bem tensionada até do ponto de vista conceitual mas terrível dos seus resultados quando aplicada e é isso que acaba aparecendo por que que isso aparece? fora os aspectos marqueteiros aí do acontecimento fora a questão do marketing isso aparece porque isso ecoa por melhor que seja feito o marketing tem que ecoar nessa luna certa então fora o marketing ecoa qualquer coisa nessa mentalidade porque é nesse quadro que os professores os estudantes de direito que estão com os direitos humanos vivem são formados respiram e depois é isso que vai ser desafiado institucionalmente pelo mercado e pelas profissões e assim por diante bom eu agradeço então a minha tentativa foi refletir a partir da minha experiência que eu vejo acontecendo o ensino de direito de direitos humanos pegando os casos de gênero e sexualidade é muito importante que essa tentativa desse grupo que vocês estão fazendo e muito obrigado pelo convite com a palavra a plateia que eu vejo que eu vejo Obrigado. 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 Se a lei não tem uma questão de direitos humanos, aonde que tem? Realmente, como a sua vítima do narcismo, por ser homossexual? 1955. Olhem vocês a maneira em que se parecemos entre os humanos pelo juiz formado na faculdade de direito e profeta. Não há violação. O Estado pode continuar a excluir o homossexual, pode continuar a penalizar a sexualidade, por que? Tem condição da ministra, condição do decente, condição da ordem pública. Em 1955, 56, 60, 70, até 1981, a Corte Europeia justificou a penalização com pessoas com tratamentos psiquiátricos na Inglaterra. Um eletro-choque. Estou falando dos 172. Depois da experiência nazista, em 1981, na primeira vez, a Corte Europeia tem violação de 188. 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 até uma política que chamava de política jurídica desclassificação. Tem que sair da lei tudo que era nazista. Tudo saiu da lei, acabaram com todas as situações jurídicas nazistas, menos o paro de 1625, a Corte Europeia tem violação de 188. E foi em 1969 que a Alemanha decide, em outro próprio, mudar o Corte Europeia. Não, porque a Corte Europeia é condenável, porque a Corte Europeia não é condenável. Continuou a considerar que isso era margem da apreciação do Estado. Dr. Center Europeia é condenável, D. Dels Isso não é verdade, isso não é normal. Isso não é... Não, precisamos fazer os filhos, os filhos, os filhos, os filhos. Primeira, a gente vai fazer isso. Quando estamos aqui, a gente vai fazer isso. Não, não. As pessoas têm luxo. Essas pessoas morrem. As pessoas não poderiam viajar, porque tanto o mundo considerava que a homossexualidade era uma doença, coisa que só não tinham uma minimização. As pessoas não poderiam sair da Alemanha. Como essas questões são as questões da vida das pessoas, da existência, da supervivência das pessoas. Não é só um debate de como ensinar a humildade. Como essa maneira de ver o direito atinge o mais profundo da existência da humanidade. Como o direito mata as pessoas. A falta de desigualdade. Só quero vocês experimentarem para mostrar que não são prematuras, mas do mundo. Vocês também estão na criação. Obrigada, senhor. Na família. Então, a senhora, a senhora do Daniel falou que eu acho que dá uma ST, se transforma, não tem que pensar. Eu acho que tem que fazer sentido. e sermos o gênero da sexualidade faz um sentido, eu acho que ainda tem pelo menos no Rio eu acho que no Brasil um preconceito muito grande isso não são temáticas sérias eu lembro muito de um par que a gente não sabe o livro chamado Construções da Sexualidade e eu conto isso como uma anedota eu botei o convite e busquei a indicar para o professor do instituto e aí eu estava na secretária e o professor não viu e ele pegou o convite e falou quem publica um negócio desses eu estava atrás e ele me andou lá para tentar mas assim eu acho que tem um pouco uma banalização eu acho que todo mundo sabe um pouco não tem nada de específico de científico na produção de um saber eu acho que tem um pouco isso e como é que a gente faz com que os conceitos que são muitos muitos teóricos interessantes como é que eles ecoem que eu acho que só faz sentido se for através disso quando ele alcolou isso tem que fazer sentido na vida das pessoas precisa saber que as pessoas morrem por violação dos direitos humanos nesse campo então as pessoas precisam se sentir afetadas eu acho por isso então vir e mexe aparece no jornal que alguém perdeu o meu nas orelhas foi espancada peguei porque era travesti morreu de forma super violenta levou 17 facadas eu acho que assim talvez a gente consiga ensinar gênero e sexualidade mesmo que os direitos humanos é claro que tem que ter direito não é só de violação mas muitas vezes pode ser um artifício eu acho que tem a ver também com essa questão que vai eu acho que se a gente se apaixona com essa discussão a gente acaba convidando também os alunos para que participem desse debate então eu acho de novo no plano dos afetos porque as pessoas se sintam afetadas as pessoas se sintam que aquilo faz parte da carne eu acho que a gente não vai dar lá uma aula só para se for uma peluda e acabou não acredito muito nisso se vivencie essa história por isso que eu acho que as vezes as situações elas sempre são perguntas para a gente pensar essa hora que eu falei os meninos e meninas saem à noite sem se preocupar com a identidade uma aluna minha que agora tem uma estagiária viu uma dúvida numa frase específica desse texto da Banda dos processos dos exemplos dos exemplos e aí quando chegou nisso eu falo acho que isso acontece comigo tem alguma coisa aí que faz erro então vamos pensar no que esse texto te ajuda a avançar nisso que você está dançando você está experimentando mas só por aí que vai então eles vão sair repetindo os conceitos e vocês não tá bom mas não vão conseguir nem pensar sobre eles a partir deles como é que se sensibiliza as pessoas nessa construção como é que se sensibiliza eu sou um publicante para as coisas é que se sensibilizar sem razão é quando as pessoas como nós como eu como muitas pessoas quando a gente trabalha fala de educação de direitos humanos seja como um educador formalmente padrão seja como um cidadão na vida sensibilização as pessoas a gente sensibilizar é uma coisa que se sensibiliza então não vai dar uma outra coisa a gente eu sempre pensando assim se sensibilizar não basta principalmente uma cultura cordial uma nossa tem que politizar e a tentativa que eu faço em sala de aula formalmente falando é a inversão das questões então por exemplo o sujeito que trabalha muito com esse trabalhador de adoção em eventos em debates em aulas vai falar adoção adoção por homossexuais quanto e meio assim quase para a gente está nessa área há tanto tempo quase cansativo de tantos anos mas é importante que as pessoas vivem esse problema a pessoa pergunta bom e a adoção com homossexuais agora tudo bem deixa os caras tudo que querem não prejudicarem ninguém deixa fazer mas e a criança vamos pensar olha nós não devemos se a gente vê que um grupo é proibido a criança a fazer abuso sexual contra crianças nós não devemos pergunta definir adoções desse grupo claro que não são os heterossexuais os heterossexuais estatisticamente são um grupo que dá mais não é 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 que eu acho que eu acho que é produtiva é inverter assim como o Daniel falou ali também os 180 graus o problema é poder ser homossexual agora a questão é pode alguém pode ser homofóbico a questão está invertida não é tem o livro do façã a inversão da questão homossexual né a inversão da questão eu acho que essa é uma técnica interessante e monetizar por exemplo as coisas da educação de humanos com ativistas uma vez estava em minas um reunião grande com ativistas uma grande formação essas questões de LGBT e o tema do dia o tema da moda era casamento estava no início dessas coisas e aí me convidaram e me convidaram sempre como juiz porque o meu cuidado eu sou juiz o que aparece nas pessoas eu digo perfeito vamos lá vai chegar aí eu chego lá e digo bom olha olha os perigos os riscos a questão não é insistir que as pessoas porque amam porque são bonitas porque são simpáticas devem ser reconhecidas com uma opinião não a questão é que as pessoas têm direitos e como qualquer outra pessoa e não precisa dessa legitimação em casamento as pessoas não são obrigadas a ir não devia ter mostrar o quanto o casamento para a heterossexualidade é um instrumento de controle de opressão de identificação do seu pé de gênero e assim por diante no final eu experimentei a sensação de que vieram algumas das pessoas ativistas dizer assim a gente é espontável porque a gente esperava tudo e o juiz menos isso elas esperavam que o juiz fosse lá e dissesse não a lei é o casamento é a norma o juiz confirma então nesse sentido nós vamos dar inversão para fazer pensar para tomar uma postura da crítica até porque direitos humanos agora indo para a questão do Reman até porque direitos humanos é um referencial vamos chamar assim pode ser visto como um referencial super básico sei que eu estou recebendo o social como um referencial civilizatório crítico é para criticar um certo modo de vida é um paradigma crítico então vamos usá-lo criticamente até o juiz naturalista de fazer isso de um direito positivo de pegar a lei natural e criticar o direito positivo nós vamos fazer com direitos humanos que não é mais natural é uma questão política e vamos usar esse referencial político de forma crítica qual é o papel do professor de direitos humanos nesse sentido parece que é por aí a questão é que o professor de direitos humanos assim como o sujeito de direito abstrato do código francês não é uma abstração o professor de direitos humanos é um sujeito concreto e ele então nesse quadro que tem traçado e se é que ele tem pertinência é uma pessoa que na maior parte das vezes vem com toda essa bagagem eu vou chamar assim desfavorável a enxergar direitos humanos como um referencial crítico mas se ele vai tentar e aqui eu não estou falando de maldade ou desamustidade mas é um processo político e cultural inverter distorcer aquilo para não fazer crítico então vai ter gente que a gente vê absurdamente colocando direitos humanos hoje direitos fundamentais para se dizer protegido vítima que é de uma cristianofobia ou de uma heterofobia a gente vê isso falando sério a gente vê isso mas o que é isso a questão não é essa mas como é que chega a essa formulação é porque esse professor seja o professor que formalmente fala de direitos humanos ou não e felizmente eu acho que poucos professores de direitos humanos fazem isso mas muitas pessoas são tentadas por esse contexto acabam expressando se não formulações tão graves como eu falei de heterofobia mas coisas que vão nessa lógica a coisa mais comum é usar as crianças como pretextos para anular direitos humanos a Ana é especialista nisso como a criança a família sei lá o que é invocada então se distorce tudo aquilo que vai proteger uma criança que é vítima de homofobia na família que é espancada na família que é chantageada e tudo mais vira ao contrário vira a prisão e a legitimação e o notamento psiquiátrico a força para uma criança para uma família é um negócio de surto e acontece então é esse o contexto a questão como se politiza também o professor de direitos humanos ele não nasceu sabendo direitos humanos nem teoricamente e muito menos de vivência política a questão é como se produz que uma sociedade que tem pouca adesão para uma série de direitos humanos evidentemente vai produzir poucos professores e não só professores médicos advogados enfermeiros professores de serviço de qualquer categoria vai produzir poucos nessa perspectiva mas então agora estamos numa sinuca não, não estamos numa sinuca as duas coisas tem que ser feitas ao longo do tempo como é que se resolve as questões de direito primeiro eu tenho que politizar para resolver as questões de direitos humanos ou eu tenho que trabalhar com direitos humanos para politizar não, as duas coisas nós não temos não é um falso de direitos no bairro então assim a minha compartilha do motivo a minha prática que às vezes é provocações de invenção e se o branco está no lugar do preto o branco o resto estiver no lugar do negro o resto 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 seria a mesma pergunta ah, não seria bom então sei lá é uma doutor doutor Uma questão assim, eu concordo com o que o senhor falou, a questão da adoção do casal homossexuais. Acho que a alegação de que haverá essa questão do abuso cai para terra e é fora de constatação, porque realmente os héteros sexuais têm muito mais essa questão do que... A minha só minha indagação, e a gente sempre tem um debate nisso, é com relação a criança no convívio diário, no dia a dia dela, em escola, com amigos, futebol, se há um estudo, como há a evolução dessa criança, o dia a dia dessa criança, como ela cresce, ela cresce com algum preconceito, ela sofre o preconceito, como vai ser a vida dela? Essa é a minha preocupação. Eu não tenho preocupação em outras, com referência ao próprio casal, até porque a gente tem amigos também, homossexuais, ele é casado. E muitos não adotam com esse receio, com esse receio de não que ele vai ser o protagonista, mas que outros serão os protagonistas da desilusão até dessa criança adotada. Então, é nesse ponto, assim, que eu tenho dúvidas, dúvidas, se isso não vai dar certo ou não. Se isso, essas pessoas, como será a formação dessas pessoas no futuro. Eu gostei muito da fala do professor Daniel, e eu tenho uma pergunta relacionada também à fala da professora Ana Paula. Quando o professor Daniel fala da questão da superação do sexo com a identidade, eu gostaria de saber como ficaria isso, sendo que o próprio indivíduo transexual, ele se empada dentro de uma heteronormatividade binária. E aí, o meu questionamento é nesse sentido. Como falar em superação do sexo com a identidade, sendo que tem essa questão do transexual? Obrigada. Então, é... Sobre a noção, né, com o professor Luiz Sassetti, que está dado pelo sexo, os Estados Unidos são sete pesquisas dos anos 80 e 90, que não são feitas aqui, né? Mas, se eu saiba, um jeito de pesquisar, eu tenho muitas pesquisas que aqui no Brasil não tem, né? Que é sobre o desenvolvimento das crianças e sobre se tem alguma diferença entre o cuidado por casais mesmo de sexo, casais de sexo diferentes e tal. O que essas pesquisas mostram é que você tem semelhança por gênero e não por sexo, né? Não por orientação sexual. Então, a nossa cultura é muito generificada e as mulheres ganham fulbões e bonecas para virarem bebês desde sempre, né? Não tem catura, mas é um pouco isso que acontece, né? Então, você tem uma certa similaridade no cuidado das mulheres, das mães e das crianças. Tem uma similaridade no cuidado dos pais, mas você não tem nada que diferencie desse ponto de vista. Agora, claro, tem uma diferença social no olhar para a sua família? Não tem dúvida nenhuma que tem. Agora, o que a gente vai fazer com isso, né? E como é que a gente pode ajudar as crianças a discutirem essas questões, né? Até porque, um pouco para banalizar propositalmente, né? No sentido da desconstrução, um pouco do que o Roger estava dizendo, as crianças vão sofrer preconceito porque elas são gordas, porque elas usam óculos, porque elas usam aparelho, porque elas são chatas, porque elas são... Então, dizendo da analisar, no sentido que essa é mais uma fonte, digamos assim, de preconceito que elas vão sofrer, como qualquer outro. Então, dizendo da analisar, é o mesmo sentido. A gente diz que construir a importância ou a centralidade disso, né? Uma das minhas mestranas que defendeu em 2013, a Rimeana, ela vai entrevistar filhas de canais de mulheres, né? De diferentes gerações. E aí, tem uma história que uma menina contou para ela, que é muito emblemática, eu acho, disso, né? Conversando, quando a escola aparece essa questão, e aí alguém interpela essa menina e pergunta, mas você tem duas mães? Né? Um certo estranhamento em relação a isso. E aí, a menina, já tem uns 9, 10 anos, pergunta para alguém, né? Você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? E aí, ele fala, não, é claro. E a sua também, ela tem duas. Porque, assim, um pouco a menina, o que as crianças estão pensando sobre isso, né? Uma pesquisa recente que a gente fez sobre família, o que as crianças pensam sobre família, elas falam com a abertura sobre família, né? Elas estão no mundo da gente, né? Elas estão sendo formadas também nesse mundo. Então, eu acho que se a gente comenta a diferença, a possibilidade é diferente, elas vão desconstruindo essa ideia, até porque elas olham em volta e a diversidade que a gente tem de formato de família, né? Então, a filha de uma grande amiga minha, ela foi independente, filha de uma pessoa assistida, e ela agora começou a experimentar e dizer que ela não tem pai. O que são os sentidos que ela vai dar para isso, né? Tem mais milhões de amiguinhos e amiguinhas na escola que moram com a mãe, com a avó, né? Ou então, passam metade da semana na casa da mãe, metade da casa da mãe, fazendo a diversidade, que eu acho que a gente, se a gente aponta para essa diversidade, a gente dilui essa importância dessa diferença, mas que não tem. Então, assim, é reconhecer que a sociedade olha de maneira diferente. Isso é um ponto importante, né? E aí, como é que a gente vai dar subsídios para essa desconstrução, mas que isso é fundamental. E eu, antes de responder, acho que também, nós estamos falando de lei de manos, qual é a função do livro? Tem uma visão muito interessante de uma corte de Nova Iorque, em plena período de aparté e estacionamento, sobre o fato de uma comunicação branca toda, ela está em uma criação negra. Todo o argumento contra, não aparecia nunca ali, não, porque não pode estar em uma criação negra, justamente, o que é que vai acontecer com essa criança negra no mundo de brancos, numa sociedade de aparté? Terreno, se a criança negra vai em uma escola de negros, e os pais vão grãos, o que vai acontecer? É forte, não, realmente, nessa decisão, porque é uma situação institucional de racismo. E tem uma coisa que fala muito nessa decisão, que ele fala de qual é a função do direito. Qual é a função do direito? E aqui, qual é a função dos direitos humanos? A função do direito é consolidar o estereótipo, é consolidar o racismo, é consolidar o fato de que, porque a sociedade é homófoba, não vamos deixar que os cançais adotam, que o feminino, a ser criança, a homofobia da sociedade, como aquele juiz americano, o direito pode, com a sua força simbólica e material, considerar que, porque a sociedade é racista, o branco não vai poder votar no direito, o menino do poderá ser uma criança grana. É uma luta do direito. A luta do direito. E uma das questões, eu finalmente, é que o direito tem que se arrancar do sentido comum racista, tem que se arrancar, porque é o único instrumento que a civilização tem para ser nisso. Mesmo se for, faz com dor. Mas é isso. E para responder a questão da identidade, a identidade que eu falo não é a identidade em que a pessoa sente que ela é. Não, é a identidade pública. É a identidade de Estado. É a identidade que aparece no cartão. É a identidade que vai ser inscrita num movimento oficial que vai determinar toda a sua vida, todos os destinos, profissional, familiar, social. O que é que faz? Eu explico isso tudo, ou sobre como no direito do antigo reino, em 1990, como se identifica umas pessoas? E, por exemplo, a profissão dos pais era muito importante. Determinava o movimento evidentemente para ser a nossa classe. E aparecia as profissões dos pais. Não sei se fazia existir isso. O pai, o pai, o senhor da mãe. A raça, o sistema colonial, não é a raça. A mesma frase que agora fala do mundo formado, mas o sistema colonial tinha o Estado de formado na França, que aparecia nos documentos que eram trágrimas no direito colonial. No direito colonial das Índias, no direito estadual das Índias, a categoria, por exemplo, indígena, vélix, no estado da setor do nascimento, porque transmitia até com a quantidade disso, benefícios das colônias. Então, essas identificações, eu vejo que todos os exemplos estão aparecendo. O Estado não organiza mais a identificação pública em função da raça, aliás, tem políticas aqui racistas, não é isso, mas não coloca mais identificação de Estado da raça, não coloca mais atribuição, não coloca mais a cor do todo, não coloca mais a classe social, não coloca mais a religião, isso não. Mas o sexo se mantém. Sim, professora, mas eu falo, quando, por exemplo, a professora da Paula, já trouxe o exemplo de um transexual que quer ser identificado ou como mãe ou como mulher. E aí o Estado, que eu falo, é o mesmo, como a sociedade percebe. Você propõe a superação dessa questão do sexo. O transexual busca justamente o oposto. Ele busca essa afirmação do Estado enquanto masculino ou feminino. Eu acho que é uma luta justa. Eu estou contra isso. Mas na Argentina, quando a oportunidade você quer que ela leia, todo mundo dá uma diferença de você se considera que isso é um afirmação subjetiva, que você vai na Argentina e fala assim, eu me sinto mulher. Como se quer chamar? Uma mulher. Cinco minutos. Nada. Não tem juiz, não tem impédio, absolutamente nada. E é uma obrigação da administração. Não tem que dar nenhuma explicação. que você pode ter mudado depois de uma mulher. Por que isso aparece num documento oficial do Estado que vai permanecer? No entanto, você muda. Por que isso tem que aparecer como uma categoria de Estado? Não é nada. para as pessoas que ele que seja do Estado. Isso é político. É legal para as pessoas indivíduas. Mas, se isso é preciso num momento da história, não. Mas quando um transexual inglês faz o governo da cidade, é um tipo mais que uma mulher. É uma mulher. É uma mulher. Então, se precisava colocar sexo não é identificado. Bom, também. Por que não? Mas, o problema é por que quer manter essa categoria após o impresso? Não seria mais fácil tirar isso que as pessoas que querem cada vez mudar homem, mulher, não identificados, neutro, homem e mulher. Eu me sinto uma cronica. Tem um momento que precisava de amor para o problema dos direitos sanitários? Eu me sinto uma humana. Eu me sinto uma humana. Há um movimento interessante com essas fronteiras. Não? Você tem um todo animal humano e não tem que ser não humano desidentificação. Bom, a pessoa não pode sentir isso. Quem é inocente com a diferença com o cachorro dele é igual com o cachorro dele. Mas o Estado vai colocar? Não? Tem que estar com a identificação pessoal. Uma questão existencial. O que o doutor faz? Uma questão de um certo que não tem certeza, que é provisório, que não está assistindo. Mas quando o Estado entra com essa identificação forte, você eva um mecanismo que é muito difícil depois de tirar. E o próprio transexual existe lá, porque você viveu em qualquer lugar, só o Estado que recebeu são mais. Só no Austrália. E agora a corte de cálculo não é mais. Mas quanto tempo é? Tem um minuto? Sim. que eu queria falar de uma coisa que eu adorei na Argentina, um cara que eu não imaginava que foi para mim como o dedor da força de essa lei com a vida das pessoas. Foi um caso de um menino de seis anos que se chamava Martim e ele quer mudar de sexo, quer ser Luana. E a mãe consegue, porque ele tem a produção do pai, porque ele não. Então, além de ficar com a milagrezação, ele sempre tem que ter a produção do pai. e eu segui o caso na Argentina que eu falo para o mundo que eu faço uma lista adora isso, menino concessual muda de sexo na Argentina. Eu estou lá e olha para chegar a essa lei porque o pobre agora o menino muda de sexo e uma coisa assim virou tanto. E a história é tão bonita, se vocês conhecem a história assim, ele é uma senhora menina. Então, ele vai para a escola com saia. e a mãe diz que ele pode concessar as coisas, mas a escola não deixa ele concessar. Não deixa. Porque o menino não pode concessar, o menino não pode concessar as coisas. Não deixa concessar. Então, o que acontece? Nessa cabeça desse menino, Martim, ele diz que ele quer ser menino e que ele quer concessar. Ele é um excelente aluno. Ele começa a ter muitas dificuldades para concessar e ele não quer mais concessar. Ele é um aluno que viaja. Não quer mais concessar. Aí, quando a mãe percebe que ele tem um problema na escola, eu pensei, olha o problema fundamental da história. Eu queria saber o que a mãe achava que é um problema. A mãe estava desesperada porque ele era bom aluno e não era mais bom aluno. Ele não quer ir mais para a escola. Ele tinha uma fonte de 6 e uma fadenta. Mas não, grava de uma opção que nós escolarizamos tem 6 anos. É gravíssimo. E a mãe muito inteligente, muito aberta, muito amor de mãe, realmente. Não importa, quem nos traz a solução para isso? vamos lá, e tu quer te chamar? Ele me chama Luana. O pai está desesperado, a mãe chega, vai se chamar Luana, muda todo o documento, o quadro, o quadro, o quadro. E ele volta para a escola, como Luana, e sai, e como Luana, ele vai ter que admitir. E eu olhei todo o documento e ele vai lá. E eu, depois, eu falei assim, se essa lei porque ele não tem operação com a vida dos homens, ele quer amanhã mudar para latir, volta a ser latir. Isso é bom para lei, muda para a gente. Mas eu falei assim, o quadro, 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 se essa lei serve para que o menino não saia da escola, já tem um lugar para que o menino não saia da escola, porque hoje você sai da escola e sua vida não comecei um modo social, para que a nossa vida. Então, olha como uma questão assim, que aparece com tanta dramática, como uma questão louca, como uma lei permite essa situação passar como uma criança forte, e todo mundo aceitou. Então, eu tinha, eu só para responder uma pergunta. Eu acho que essa é a restrição que você fala porque essa mudança, exatamente dessa mesma juíza, era assim, para que casquetar o menino do sexo, se o sexo só aparece no registro civil, não tem nenhum documento da gente que apareça sexo, não tem nenhum documento, mas não tem nenhuma ficha que não apareça sexo, para comprar uma roupa na loja, para tudo tem sexo. Então, o que eu acho que é interessante a gente pensar, eu também acho, porque quem tem sexo, ela tem sido importante, que diferença faz isso na vida das pessoas. agora eu entendo que seja fundamental para algumas pessoas que devem ser que nasceram no sexo errado, já ter um estado esse grande que vai dar o reconhecimento, seja como ela falou, seja a justiça, seja a medicina, de qualquer maneira, o estado que vai dar, para essa pessoa é absolutamente fundamental. Agora, se a gente tira importância disso na vida de todo mundo, isso tem de ser uma questão para ela, provavelmente. A questão é uma marcação, porque ela tem que ter o reconhecimento e ela mudou de que sou sexo, agora acabou de ter o encontro da Associação Brasileira de Homens Transsexuais e aí algumas pessoas reivindicando a identidade não binária. Oi? A gente está lutando contra o binarismo, não é para ver o não binário, é para o não binário não ser identidade, que a mesma coisa se contar o quê nas suas cotidas grinhas, LGBT, CPI, que o queer vai dar assim para desmontar essa ideia de identidade. Então, acho que se a gente comece a esvaziar a nossa identidade através do sexo, a gente faz um pouco melhor, porque esse vai deixar de sua preocupação. Por enquanto, como é uma preocupação, a gente não garanta que as pessoas sentem tudo como que é. Acho que não tem certo. eu disse que vocês iriam gostar, a gente fala em sexo e vocês não gostam. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, a Roger, a todos meus, acho que aprendemos muito, obrigada pela provisa, e até a próxima. Aplausos 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 Aplausos